A boa imagem do Piauí. Acertou, sacou? Faz o betai.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Aí está a imagem ao vivo direto de Floriano. Ao vivo aqui para a nossa TV Cidade Verde. Imagens do palco do jogo de logo mais entre Cori, Sabá e River. É campeonato Piauíense de futebol em sua última rodada dessa primeira fase. A fase que vai definir aí a colocação e quem são os classificados, quem é o rebaixado. Tudo, tudo será definido hoje. E você acompanha tudo ao vivo na tela da TV Cidade Verde direto do Tiberão. O estádio Tiberio Nunes lá em Floriano. Está tudo pronto para essa partida, para esse jogo decisivo. Dítimo de Castro, é o último dia de jogos da primeira fase do Campeonato Piauíense. Hora de conhecermos quem vai se classificar com a liderança, quem são os quatro classificados e como serão os confrontos. Boa tarde. Boa tarde, Joel. São torcedor Piauíense. Esse jogo de Floriano, Cori, Sabá e River. E mais Fluminense, 4 de julho em Pedro II. E comercial em Parnaíba, em Campo Maior. Vão definir os três jogos, as semifinais do Campeonato Piauíense de Futebol. E também, quem é que vai ser rebaixado. Olha aí, gente. Você vê das imagens aí do Tiberão. O torcedor, você vê que o torcedor riverino compareceu para apoiar o time. Saiu de Teresina a Floriano. Para o Tibério Nunes, para torcer pelo River, para acompanhar, incentivar e, quem sabe, garantir o River na primeira colocação dessa primeira fase. Vamos ver como é que foi, inclusive, o esquenta dessa torcida riverina e na cidade de Floriano. Lá, a caminho do Tiberão. Vamos, conta aqui de Floriano. Vamos que vamos. Foi lá para a beira Rio e Floriano, as margens do Rio Parnaíba, para fazer aquela refeição, aquela confraternização, estender faixa, ostentar as cores tricolores pelas ruas, pelas cidades de Floriano. A distância não foi empecilho para o torcedor tricolor, que foi até Floriano, até a Princesa do Sul, para tentar incentivar o time da capital de um lugar. A torcida riverina tem marcado presença em todos os jogos do River fora de Teresina. E a expectativa é de que, realmente, aí em grande número, ela esteja presente nas semifinais. Em Teresina ou fora de Teresina também. Então, olha, os torcedores, as torcedoras, os senhores, as senhoras, os garotos, as garotas de todas as idades estão aí para torcer pela equipe do River Atlético Clube. E, evidentemente, que o torcedor do Cori Sabá também está confiante, também foi até o estádio, também está acompanhando aqui pela tela da TV Cidade Verde para saber se o Cori Sabá... Olha aí, olha aí o torcedor do Cori. Está lá, marcando presença aí com as cores do Atlético Mineiro, né? A bandeira do Atlético Mineiro, a camisa do Atlético Mineiro, as cores são exatamente iguais. E aí o torcedor está lá, ostentando também as cores do Cori Sabá. Pergunta para você que acompanha a nossa transmissão. Que jogador fez o primeiro gol do seu time no Campeonato Piauiense de 2023? Você vai responder com a hashtag CVPiauiense2023 no Twitter, tá bom? Hashtag CVPiauiense2023. Ah, o seu time é o River? Quem foi o jogador que primeiro fez o gol do River? Seu time é o... é o... é o... o... o Altos? Quem foi o primeiro jogador do Altos a marcar gol? Responda a nossa pergunta, o quiz, aqui no nosso... na nossa transmissão, na nossa cobertura, nas emoções, durante as emoções, do Campeonato Piauiense de futebol. E bota emoção nisso, hein? Bota emoção nisso. Didigo, o Cori Sabá joga em casa, mas o River tem um certo favoritismo nessa partida? É, não deixa de ter. É o líder do Campeonato Piauiense de futebol. É a melhor campanha, é a do time Riverino, mas, de outra parte, jogando em casa, né? Apoiado pela torcida, precisando vencer o jogo. É evidente que o Cori Sabá é um aniversário que tem condição também para vencer. O time do Cori Sabá vai enfrentar um momento distinto nesse Campeonato Piauiense, essa rodada de hoje, né, Didigo? É a luta para estar longe da zona de rebaixamento. Ainda há a possibilidade de um ingresso no G4? A essa altura está difícil porque perdeu três pontos, né? Sim. Na justiça esportiva. Tem esperança de recuperar, mas é uma grande dúvida, né? Então, o objetivo maior, nesse momento mesmo, é sair do rebaixamento. Ele tem seis pontos, o comercial tem nove, então, vencendo vai também a nove, iguala com o comercial, que está, assim como o time de Floriano, também envolvido com a justiça esportiva ameaçada de perder três pontos. Então, o confronto direto do Cori Sabá é com o comercial. E lá em Parnaíba, a bola já rola, hein? Aí lá em Campo Maior, perdão, no Deusdete Melo, contra o Parnaíba, a bola já está rolando. Esse jogo é importante para o torcedor de Floriano, é importante para o torcedor do Cori Sabá, claro, importante para o torcedor do comercial e do Parnaíba também. O comercial de Campo Maior lutando pela permanência na Série A do Campeonato Piauiense. Olha, a primeira chegada do Parnaíba, pelo lado esquerdo, afastou ali os jogadores da defesa do comercial. O Parnaíba ainda tem chance, bate, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Inclusive, os dois times jogando com camisas muito parecidas, hein? E o comercial, o comercial se venceu, o jogo passa do Parnaíba. O Parnaíba tem 11 pontos, o comercial irá 12. E aí vem o problema lá da justiça esportiva, denúncia e inclusão de um jogador em situação irregular. Muito bem, tá lá, você vai acompanhar todas as emoções de todos os jogos, todos os detalhes das duas, das equipes todas, as seis equipes que entram em campo nessa tarde de rodada decisiva. Vamos às escalações, os times já estão em campo, você vê daí o árbitro já conversando com os capitães. Aí está, o time do Coriçabá vai a campo com o Thiago, com o Kari, Lucas, Franke, o Wellerson, que é o capitão, camisa número 4, Carlos Henrique número 6, o Wester é o número 5, 7 para Márcio Adriano, 8, Pedrinho, 10, Marcelinho, Araxá, 11, Bruno Henrique, 9, João Vitor, o técnico é Toninho Pesso, tá aí o time do Coriçabá de Floriano, já pronto, escalado para esta tarde no estádio Tibério Nunes do Tiberão. E aí está o River, o River vem a campo com 22, Renan, 2, Nininho, 3, Moisés, zagueiro, 4, Leandro Amaro, 6, Cabeça, 5 para Darlan, 7 para Bubba, 8, Gordo, 9, Júnior, Mandacaru, 10, Adrian, 11, Adrian. O técnico é Gerson Gusmão para esta partida entre Coriçabá e River. O time do River, o time da capital, vai com esta formação para o jogo de agora, hein, gente, que você acompanha na TV Cidade Verde. Trio de arbitragem já também posicionado, os árbitros serão Diego da Silva Castro, assistente número 1, Márcio Iglesias Araújo Silva, assistente 2, Arnaldo Araújo Santos, o quarto árbitro, Fábio da Cruz Menezes. Já está tudo pronto, está a bola no centro do gramado para o início da partida, direto de Floriano ao vivo pela TV Cidade Verde. Dino, você viu a formação aí do River Atlético Clube, de quem se pode esperar um melhor desempenho, uma esperança de gols? Como é que está esse time do River Atlético? O Adrian está agora na condição de titular, não é com a camisa número 10. É um meio campista avançado, já fez inclusive gols no campeonato. E na frente o Adrian e o Júnior Madacanu, é a dupla de ataque da equipe riverina. Então o técnico Gesso Guzmão manda a campo que ele tem disponível no momento. O River, inclusive, levou a Floriano para o banco apenas seis jogadores, dos quais dois são goleiros. Tudo pronto para o jogo, um minuto de silêncio a ser respeitado no estádio Tibério Nunes, no estádio Tibirão. Lembrando, a bola já está rolando lá em Pedro II para 4 de julho e Fluminense. Aliás, Fluminense 4 de julho, né? O Fluminense manda o jogo lá em Pedro II. A bola já está rolando por lá. Qualquer informação, você vai saber em primeira mão aqui na TV Cidade Verde. Aqui na Boa Imagem do Rio. A Mitro autoriza, começa o jogo. Rola a bola para a Coriçabara e River. A ótima do Coriçabara afasta o perigo por ali. Chega o zagueiro ali da equipe do River para afastar. Já vai ouvindo, inclusive, os treinadores. Um jogo nervoso, é tenso. É a última rodada dessa primeira fase. A decisão na tela da TV Cidade Verde. Aí o Adrian toca de cabeça. Tem a chance o time do River na construção de um contra-ataque. Estava atento por ali o zagueiro. Wellerson para cortar. Aí mais o Adrian. Prefere o recuo para o goleiro Thiago. Ele joga na direção do ataque. Afasta a defesa do River. E fica com ela dominada por ali. O Zinho manda a Karu. Abriu na direita o cruzamento. A bola saiu forte demais. O árbitro já está parando o jogo. Para apontar o impedimento do ataque riverino. Aí você vendo no detalhe o técnico Toninho Peço. O treinador da equipe do Coriçabá. O time do Coriçabá joga em casa. Joga no Tiberão, no estádio Tibério Nunes. Aí, 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 tá bom. Gramado que o jogador do Coriçabá já conhece muito bem. Isso é um fator desequilibrante a favor do Coriçabá, Dídimo? O pessoal fala muito nisso, né? Que o time conhece os atalhos do campo, essas coisas, né? Eu não boto muita fé nisso, não. O que tem mesmo é que jogar um bom futebol. Aí o River, cabeça. Afasta por ali. Protege o Júnior Mandacaru. Sofre a falta. O árbitro Diego da Silva Castro estava em cima para marcar. Aí, Gerson Luzmão. Treinador da equipe do River. Centraliza, Darlan. Darlan. Atrás com o Moisés. Toca na direita com o Nininho. Aí, Leandro Amaro, capitão da equipe do River. Moisés. O Nilpeço vai pedindo para que os jogadores pressionem a saída de bola da equipe do River. Ali é o River pela direita. Tem a chance. Afasta a defesa do time do Coriçabá. Chega, chega bem ali o Darlan. Chega com falta. O árbitro já parou. A falta em cima do Marcelinho Araxá. Não vai de primeira, caralho. É a primeira falta cometida pelo time do River na partida de hoje. E o técnico Riverino, além dos dois goleiros que estão no banco, ele tem apenas um jogador para a defesa, que é o Márcio Zagueiro, camisa 13. E tem três atacantes. O João Paulo com a 15, Jânio Daniel com a 16 e o Ju Alagoano com a 17. Aí o Márcio Adriano tentou a abertura pela direita. O passe saiu errado, saiu forte. Saiu pela lateral. Você está vendo aí, já reclamando. Me parece que é o Darlan. Já está sentindo aí o jogador da equipe do River. Preocupa. Ali os jogadores do time do River. É o arremesso do cabeça. Vai buscando ali o Júnior Manda Caru. Olha só a categoria do zagueiro. Bola sai pela linha lateral. Saiu pela lateral, mas foi um lance bonito. Corajoso do zagueiro, Dígimo. É isso aí. E em relação ao banco do Coriçabá, Joelson, também seis jogadores. Iuri, zagueiro, Anderson, Diamante, atacante, Lúcio, zagueiro, Marcos Vinícius, lateral direito, Levi, Elmeia e François Hilton, goleiro. Aí as informações com o Dígimo de Castro. Quatro minutos no primeiro tempo. Zero Coriçabá, zero River. Aí os jogadores do banco de reservas da equipe do River Atlético Clube. Aí a falta cobrada. Direção do ataque. E estava ali o João Vitor. Melhor para a defesa do time tricolor. Aí o passe do Wester. Entrou pela esquerda ali com o Carlos Henrique. Sofre falta o árbitro em cima do lance. Faz a marcação. É falta a favor do Coriçabá. E aí os bancos de reservas do Coriçabá. O time de Floriano, que está lutando contra o rebaixamento nessa tarde de hoje. Marcelinho. Carlos Henrique. Vai trocando passos o time do Coriçabá, buscando espaços. A inversão. Na direção do Cari. Cruzamento na área. Afasta a defesa do River. Bola vai saindo pela lateral. Briga por ela. O juiz já está parando o lance. Já está marcando falta a favor da equipe do Coriçabá. Você participa com a gente. Hashtag CV Piauiense 2023. Participe pelo Twitter. Participe através da internet. Deixe o seu comentário. Participe também pelo WhatsApp. O 99910 0066. E aí o River. Adrian faz a inversão pela direita. Vem cruzamento na área. A bola saiu forte demais. Não houve desvio. O árbitro está marcando ali o tiro de meta. Tiro de meta a favor da equipe do Coriçabá. Campeonato Piauiense. É na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. É você, Mandar. É você. Aí você vê o torcedor Riverino. Confiante, animado. Nessa tarde de sábado em Floriano. Acompanhou a equipe tricolor. Até Floriano o torcedor. O torcedor, aliás, tem motivo para estar animado. O torcedor Riverino faz ótima campanha até aqui. Opa. Entenderam por ali o Adrian e o lateral da equipe do Coriçabá. Mas já está tudo certo. Tem motivo ou não tem para estar animado o torcedor Riverino? Dídimo. Tem. A campanha realmente é boa. O time está hoje na última rodada da fase de classificação. E está em primeiro lugar. Só perde essa posição para o Fluminense se for derrotado em Floriano e o Fluminense vencer o jogo que tem lá em período de segundo. Por enquanto, 0x0 em todas as partidas desse momento. Em Floriano, você acompanha ao vivo Coriçabá e River. Aí a boa jogada. Tem a chance de Coriçabá batida. De pé na direita. Bola. Vai nas mãos do goleiro Renan. Na primeira boa oportunidade da equipe do Coriçabá. Dídimo de Castro. Sete minutos de jogo. O time do Coriçabá consegue a sua primeira investida. A primeira finalização pertenceu então ao time de Floriano. E uma bola rasteirinha, na grama, que pode acontecer o chamado montinho artilheiro. É sempre uma bola muito perigosa, mas o goleiro Renan defendeu com firmeza. E vem o Coriçabá. Aí protege João Vitor. Friga com três. Leva melhor o hábito. Diz que não. Falta marcada a favor do time do River. É o esperado, essa postura do Coriçabá, nesse começo de jogo, Dídimo? O Coriçabá tem que ser um pouco mais ofensivo. Ele tem que procurar a vitória, evidentemente. E tem dois bons atacantes, né? Que continuam no Coriçabá. Vão encerrando, assim, a participação no campeonato. Que são o João Vitor e o Bruno Henrique. Dois bons atacantes. João Vitor e o Bruno Henrique, jogadores da equipe do Coriçabá. E aí o quiz do campeonato piauiense 2023. Quem fez o primeiro gol do seu time no piauiense de 2023? Responda. Hashtag CVPiauiense2023 no Twitter. Mande mensagens pra nós através do nosso chat no YouTube. Estamos ao vivo na internet. Muito obrigado a você que nos acompanha em qualquer lugar deste Piauí, desse Brasil. Olha a chance do River. A batida do Adrian. Disputa por ali. A proteção foi do Lucas Frank. E o torcedor já vai respondendo pra nós. As nossas perguntas. Vamos ver aí na tela. Mateuzinho foi quem marcou o primeiro gol do Galo no piauiense. É o Alisson Carvalho. Obrigado, Alisson, pela sua participação. Obrigado pela... Por acompanhar. Obrigado pela sua audiência também. Aqui na nossa cidade verde. Aí o arremesso lateral cobrado. Afastou a defesa. Ficou ali reclamando o jogador da equipe do Coriçabal, Carlos Henrique. O posicionamento da defesa. Colocou pela linha de fundo a escanteio. Aí vai pra cobrança o time do River. Será que vai ser curta ali a cobrança? Ali o Adrian perto da bola. Parece que não. Fez escanteio pelo lado esquerdo. Olha a bola na área. Afasta a defesa do Coriçabal. Adrian faz a proteção. Melhor para o Carlos Henrique. Vai ali na disputa. O árbitro tá parando o lance. Tá marcando falta. É falta a favor do Coriçabal. Campeonato piauiense de futebol. É na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Dez minutos de jogo. Zero Coriçabal. Zero River. Olha. Muitos jogos acontecendo. Nesse momento. Por aqui a descida perigosa da equipe do River. Adrian domina mal. O árbitro já parou. Marcando o impedimento. Jogam em Pedro II. Fluminense 4 de junho. Por enquanto 0x0. Jogam em Campo Maior. Comercial e Parnaíba. Por enquanto 0x0. Jogam Coriçabal e River. Por enquanto 0x0. Apenas o time do Altos. Fogou nessa rodada. Já não joga mais no Campeonato Piauiense de futebol. Está ali entre os quatro. Que estão se classificando para a próxima fase da competição. E o 4 de julho, Joelson. Poderá ficar com a quarta posição. Para as semifinais. Desde que ganhe a partida com o Fluminense. O time de Piripiri tem 10 pontos. E o Parnaíba não vença o jogo lá de Campo Maior. Porque o Parnaíba tem 11 pontos. Considerando só os jogos realmente realizados. Olha, quando começa a tocar o hino do River Atlético Clube. Nas arquibancadas do Tiberão. Está aí o torcedor animado, feliz. Francisco Lima. Está apostando no galo. Assistindo direto de Timon. Muito obrigado Timon. Acompanhando também o nosso Campeonato Piauiense de futebol. Aliás, chegada do River pelo lado direito. Chegou por baixo ali o Ellerson. Para fazer o corte. O arremesso lateral para a equipe do River cobrar. Agradecer a todos os torcedores que estão também na internet, no YouTube, no canal da Cidade Verde. Muito obrigado aí a Rosemary Barros. Falando aí um 2 a 0. Apostando num 2 a 0 para o Coriçabá. Muito obrigado aí a você. O Joe Eric apostando na vitória do River com o gol de Adrian. Muito obrigado a todos vocês. Participem também através do nosso chat. ao vivo, no YouTube, pela internet. E o presidente Anderson Camar, hoje, não está no banco. Lançamento na área. Saiu bem o goleiro. Thiago para fazer a defesa. Didmo. Então, o presidente Camar, hoje, não está no banco do Coriçabá. Como jogador, pode até estar como presidente. Aí o River, vai para o arremesso lateral. Lateral cobrado. Buscava o Gumba por ali. Afasta a defesa. Marcelinho Araxá. Brigou por ela, mas a sobra é do time tricolor. Aí o Juninho. Abriu na direita. Tem cruzamento. A bola. Fica na marcação do Bruno Henrique. E sai pela linha lateral. Raimundo mandando mensagem. Manda um abraço para o meu filho, Márcio Lustosa Saraiva. Ele está em Floriano. E está vendo o jogo. É Floriano com a gente também. É a tentativa do Adrian. Sofre uma falta. Falta perigosa. A favor do River Atlético Clube. Está apontada a falta. Falta perigosa. Aos 13 minutos do primeiro tempo. É a primeira oportunidade de gol mais clara para o River. É uma falta. A posição é boa. Então, pode tentar o chute direto. Vamos botar a bola na área, né? Para a chegada ali de alguém do time Riverino. Inclusive, o zagro tricolor, o Leandro Amaro, nas bolas paradas, geralmente ele está na área. No momento, eu não o vejo ali. Vamos ver quem é que vai para a cobrança. A Adrian está ali perto da bola. Ali com ela também o Nininho. Preocupação do goleiro Thiago do Curiçabá. Dois homens do River à frente da barreira. Nininho na bola. A bola toca na barreira. Vai pela linha de fundo. É escanteio. Deu uma cochilada ao Thiago, hein? Será que não dava para evitar, não? Vai, está aí. Escanteio para ser cobrado pelo lado direito. Saudação aí a Vilmar, lá em Floriano. Foi um dos maiores jogadores de futebol que nós tivemos no estado do Piauí. Era de uma técnica maravilhosa. Era chamado professor Vilmar. Formou uma meia cancha de grande categoria do River. Ventura e Vilmar. Um abraço, Vilmar. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Vilmar. Olha o escanteio pelo lado direito. Vem bola na área. Saiu Thiago para fazer o corte. A sobra é do River. Bateu de longe. A bola toca na defesa. Sai pela linha de fundo. É novo escanteio para o tricolor. Pressão do River. Aos 15 minutos do primeiro tempo desse 0x0. É, foi uma sequência, né, de dois escanteios e uma falta nas proximidades da área. O time Riverino vai chegando, vai pressionando, tentando o gol. Aí o Gordo para a cobrança do escanteio. Vem bola na área mais uma vez. Thiago faz o corte. Olha só a batida de longe. A bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Campeonato piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o PIX é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobeteai.com. Acesse já. Aponta a câmera do seu celular. Faz a aposta no jogo agora. Olha, nesse momento o Curiçabá pagando 3.4. E o River Atlético Clube pagando 2.05. Então faz essa aposta agora. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Faz o bet aí. O jogo vai ficar mais emocionante para você. Aí olha, a chegada. O jogador do River ali fazendo a falta. O árbitro parando o lance. É falta a favor da equipe do Curiçabá. Demora para a cobrança. E como é falante o Toninho Peço, treinador da equipe do Curiçabá. Não para nenhum minuto. É, ali meio nervoso o Dídimo de Castro nesse começo de jogo. Mas o time do Curiçabá tem ido bem, Dídimo. É a necessidade da vitória, né? Jogando em casa. Tem a exigência da torcida de vencer a parada. Então o técnico procura transmitir assim um entusiasmo maior aos seus jogadores. Mas a partida está equilibrada. O Curiçabá começou melhor. O River equilibrou. Ganhou dois escanteios. Uma falta perigosa. Então a parada está igual. Muito bem. O Bubba briga por ela. Falta, falta. A favor da equipe do River. E se tudo terminar como está, esses três empates classificam-se River para pegar o Parnaíba, jogando em casa o River, e o Fluminense enfrentando o Autos, o Fluminense jogando em casa. Seriam os confrontos da semifinal com esses três 0x0 como estão agora. E o Curiçabá seria o time rebaixado. É isso, Dídimo? Eu, inclusive, antes de começar a transmissão, fiz um contato com o vice-presidente da federação, o Daniel Araújo. E ele me disse, eu manifestei a preocupação em relação a recursos. Ele disse que não muda nada. Que a programação semifinal está confirmada para os dias 29 e 1º. Olha a bola na área. Afasta a defesa do Curiçabá. O árbitro pegou uma falta do ataque do River. Falta para ser cobrada pelo time do Curiçabá. Quando eu digo que o River decide ou joga em casa, é um jogo decisivo, tá, gente? Um jogo de volta. Então o River decide em casa contra o Parnaíba. Então o Parnaíba faz o primeiro jogo lá em Parnaíba com o River. Depois o River e Parnaíba em Teresina. E Autos e Fluminense. Primeiro jogo em Teresina, no caso. Autos e Fluminense. Segundo jogo, jogo decisivo. Fluminense e Autos. Se confirmados esses empates, esses 3x0 no momento, tá bom? A imagem dos torcedores e do torcedor na cidade de Floriano. Um abraço, Floriano, acompanhando a nossa TV Cidade Verde. Pessoal aí da Beira Rio, obrigado a todos vocês que moram aí na região da Beira Rio. Muito obrigado pela audiência. Fábio Brito, alô para o João Gomes no Monte Castelo acompanhando a gente também. Obrigado pela audiência, obrigado a todos pelo carinho. A questão aí das semifinais, o River e o Fluminense, estão confirmados como mandantes no segundo jogo. É a vantagem e ainda tem um fator positivo para a River e o Fluminense. É que eles jogarão beneficiados por dois resultados iguais. Exatamente em farta colocação. Primeiro lugar e segundo lugar para a River e o Fluminense. Se o Fluminense e o River, não importa. Aí olha, uma esquentou por ali o árbitro. Precisou chamar o Leandro Amaro para uma conversa. E continua, hein? Os jogadores do River reclamando ali na arbitragem. Aí você vai rever o lance. Como foi para cima ali do Leandro Amaro o árbitro. E o jogador botou o dedo na cara do árbitro. Impressionante, hein? Essa imagem recuperada. Aí para você. Olha o cruzamento na área. Saiu o goleiro Renan. Seguro para fazer a defesa. Lance polêmico, hein, Dídimo de Castro? É, o Diego da Silva Castro. Olha aí. Olha a chance. Olha a chance da equipe do River. Erra a defesa. De bicicleta. É, a bola vai por cima do gol. Dispaço. Mas o Júnior Mandacarô preferiu a jogada de efeito. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Dídimo de Castro. Em relação ao lance anterior, né? O jogador riverino, o zagueiro da equipe tricolor, o Leandro Amaro, pôr o risco de pegar o cartão amarelo. O árbitro foi bom com ele. Não aplicou o cartão. E trata-se de um árbitro dos mais experientes da Federação Piauiense, que é o Diego da Silva Castro. Que já tem trabalhado, inclusive, em vários jogos nacionais. Meteu o dedo na cara mesmo. Foi um negócio absurdo. O árbitro preferiu deixar passar. Aí a falta mais perigosa feita pelo jogador do Coriçabá e o primeiro cartão amarelo. Amarelo para o Coriçabá. Aí o árbitro... Está ali perto do jogador da equipe do River. O lance foi mais forte, né? Entrada mais dura do Marcelinho Araxá. Os jogadores do Coriçabá reclamam, mas foi lance claro. Acho que o cartão amarelo até é justo, Dídimo. Foi entrada temerária, né? Conforme diz o manual da regra do futebol. Ele sabia que estava correndo o risco de machucar o adversário e de pegar o cartão amarelo como pegou. 21 minutos do primeiro tempo. O Coriçabá zero. River zero. Aí, Renan. Está jogando com os pés ali, meio arriscado. Mas deu certo. Aí, Gordo. Cruzamento na área. Caiu, pediu falta. Hábitro diz que não. Lance normal. Reclama o torcedor, tricolou. Mas o juiz não deu nada, não deu nada. Segue o jogo. Participe com a gente, hein? Hashtag CV Piauiense 2023. Manda mensagens pelo Twitter. Participe pelas redes sociais. Participe através do nosso WhatsApp, o 99910-0066. É rodada decisiva. É a última rodada da primeira fase do campeonato piauiense. Continua, continua. A bola. A bola. A bola. A pressão dos jogadores riverinos para cima do Márcio Adriano. Pábitro parando, marcando uma falta a favor do River. Aí o torcedor de Floriano. E a imagem da transmissão lá de Floriano mostra, agora deu para ver, um lado do estádio sem nenhum torcedor. Ocorre o seguinte, é que no estádio governador Tibério Barbosa Nunes, em Floriano, a gente só tem arquibancada de um lado. É exatamente onde estão os torcedores do River e do Coriçabá. O lado que nós estamos vendo aqui nas imagens não é arquibancada, não é isso? Não, não é. Não há público naquele setor. Só existe arquibancada do lado da sombra. E ninguém é bobo, né? Aí faz o domínio jogador da equipe do River. Acabou saindo errado. A sobra ficou com o time de Floriano, ficou com o Coriçabá. E aí o passe saiu para absolutamente ninguém. O João Vitor estava ali na expectativa de receber o passe. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Câmera inversa, câmera inversa. Falei lateral, perdão, lateral para a equipe do River. Está caído o jogador do River ali. E a defesa riverina está muito atenta aí aos jogadores João Vitor e Bruno Henrique, hein? Que eu repito, são dois bons atacantes, dos melhores do campeonato piauiense. Então a defesa tricolor está de olho nos dois. Porque se sobrar alguma bola na área, é perigo de gol. É, atenção aí, torcedor do Coriçabá. Dois jogadores bons, promissores. Bruno Henrique e João Vitor. Os torcedores que estão acompanhando a gente lá em Floriano, lá na Rua 7 de Setembro. O nosso abraço a você, morador da Rua 7 de Setembro em Floriano. Um abraço para você do Galeria. Moradores aí da região do Galeria. Pessoal do povoado Manga Piauí, Manga Maranhão, povoados ali da região de Floriano. Muito obrigado também pela sua audiência, pelo carinho. Vocês que acompanham a TV Cidade Verde, acompanham também o campeonato estadual. Como é bom chegar aí a Floriano. Como é bom também levar as emoções do futebol para todos vocês. E claro, no dia a dia as informações da Cidade Verde também para você. Campeonato Piauiense é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Aí os treinadores aproveitam esse momento de parada para dar as orientações. Dídimo de Castro, o que é que você está vendo desse primeiro tempo de Coriçabá e River? É o River que começou mais defensivo, subiu um pouco mais o seu time. E até esse momento da parada técnica chamada, o time riverino já estava melhor na partida, atacando mais pela direita, pela esquerda, duas vezes pelo meio da área do time de Floriano também. Então o técnico aí do Coriçabá está nessa conversa para ver se o time retoma aquele ritmo do início da partida. Obrigado aos treinadores que estão na internet, acompanhando a gente através do YouTube, de vários lugares do Brasil, deixando mensagens no nosso chat. Moisés Chaves, Dídimo, amanhã canta o hino do Galo na hora do show do Café Literário Geno Moraes, do Teatro 4 de Setembro. Então o Moisés Chaves, grande artista, vai cantar o hino do River Atlético Clube. Olha só, Dídimo. Um abraço para ele. Alô, Moisés. Um abraço para você, meu prezado amigo. E isso é bom. O futebol precisa ocupar mais espaço, né? Através de tudo aquilo que sirva de divulgação, de transmitir uma mensagem aos torcedores, né? Então cantar o hino do River no Teatro 4 de Setembro é um momento muito bonito para o futebol piauíense. Verdade, Dídimo de Castro. O hino do River Atlético Clube é o hino mais conhecido, né? Entre os hinos dos clubes piauiense, talvez ali rivalizando com o Flamengo. Mas em boa parte, esse reconhecimento do hino do River Atlético Clube se deve, Dídimo, àquela gravação que foi feita, né? E feita em vinil naquela oportunidade. Exatamente. Você eternizou a versão do hino do River Atlético Clube. Na época o presidente do River, da gravação, era o presidente Afrânio Nunes, né? A banda de música é da Polícia Militar do Estado do Piauí. E agora a gravação em disco me parece que foi feita ou foi em Fortaleza ou foi em Recife. Muito legal. Aquela versão ficou eterna. E até nós ouvimos um pedaço, um trecho aí colocado pelos torcedores que estão no Tiberão. Aí a chance do River Atlético Clube. Pastor. A defesa do River. Vem a sobra. Briga por ela, os jogadores ali do time do Coriçabá e do River. Afasta de qualquer maneira ali o Kari. Tenta o domínio. O Edrian. A bola acaba saindo pela linha lateral. Tem dificuldade ali o Edrian para sair com ela dominada. A bola sai pela linha de fundo, pela linha lateral, lateral, para a equipe do Coriçabá. 28 minutos. Aí Edrian. Perde a bola. Márcio Adriano. Se complica por ali, afasta a defesa. Sobra do time tricolor. Aí o River. Gordo. Domina. Troca mais atrás com o Darlan. Darlan com o Buba. Recomeça com o Moisés. Aí Buba. Aí Buba. Tenta espaços o time tricolor. Adrian. Buba. Teve dificuldade de dominar. Se aproximou por ali o Nininho. Chega a marcação. A marcação do Bruno Henrique. A bola sai pela linha de fundo. É escanteio para o River Atlético Clube. Time do Coriçabá. Um pouco conservador, né, Didmund de Castro. A gente vê aí o próprio Bruno Henrique ajudando na marcação. Daqui a pouco eu quero a sua opinião. Aí o escanteio cobrado. Darlan. Gordo. Tem o Nininho por aqui. Ele prefere o lançamento na área. A cabeçada. Era do Moisés. O árbitro acabou marcando. Falta. Impedimento. Dessa jogada do River Atlético Clube. Campeonato. O Coriçabá está encontrando dificuldade, né, para vencer a marcação riverina a partir do meio campo. E o River, agora mesmo, nesse lance anterior, tinha cinco jogadores. Cinco dentro da área do Coriçabá. E veio o Coriçabá pela direita. Pedrinho. Aí, Márcio Adriano. Passou o Pedrinho. Tem boa jogada pelo lado direito. É perigosa. Chega ali o Darlan na marcação. E recupera a posse de bola. Já sai jogando com o cabeça. Erra o passe. Tem a chance mais uma vez o Coriçabá. Olha o cruzamento. Vai direto. A bola passa. Pela linha de fundo, é apenas tiro de meta. Campeonato Piauí. Esse é na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobeteai.com. Acesse já. Acesse agora. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Agora mesmo. Já faz o bet aí. E olha, o Coriçabá, por enquanto, está pagando mais porque não é o favorito no jogo. River é favorito, paga um pouquinho menos em caso de vitória. Mas você faz a sua aposta. E torna esse jogo ainda mais emocionante. Faz o bet aí. Coriçabá, nesse momento, pagando 3.4. E o River pagando 2.2. Aqueles apostadores que fizeram a aposta no River terão aí o dobro do valor, aproximadamente. E no caso do Coriçabá, um pouco mais do triplo. Aí veja pela partida quem você acha que tem mais chances de levar o jogo. Aí você revendo o lance. Onde ficou sentido ali o Buba. Já recuperado. Galera forrozeira. Galera forrozeira. Branco Santana, torcedor do Altos e torcendo para o Coriçabá escapar do rebaixamento. É a aposta do torcedor. Mandando mensagens para nós pelo CV Piauiense 2023. Aí chegava o Adrian no corpo dele. O Cari... O árbitro está indo lá, apontando a falta a você rever. Realmente o Adrian estava ali com mais dificuldade. Foi atingido ali, né? Ainda que não tenha sido de forma desleal. Mas foi falta cometida ali pelo cara e jogador de Floriano, Didmo. É, a intenção foi realmente parar a jogada ali. Não houve violência na jogada. Uma entrada assim por trás, um empurrão. Nada mais do que isso. Agora é uma bola boa, né? Para o ataque riverino. Porque está na lateral da área ali. Para ser colocada na zona perigosa. É falta pelo lado esquerdo. Gordo na bola. Faz a cobrança. Vem bola na área. Afasta a defesa do Coriçabá. A sobra é do Nininho. Bateu de longe. Passou perto. Mas vai pela linha de fundo. Fica desesperado, Thiago, por ali. Com a facilidade do Nininho de dominar. Você revê a cobrança de falta. Afastou bem a defesa do Coriçabá. A sobra livre, livre, livre. Para o Nininho. Bateu como 15 de perna direita. Ela foi perigosa. Mais uma chance perigosíssima para o tricolor, Didmo. Foi uma finalização bonita, né? Do lateral direito riverino. O Nininho. Ele ajeitou a bola. E ela bateu na rede. No alto. Pelo lado de fora. Mas levou o perigo. 33 minutos, 0 a 0. Coriçabá e River direto de Floriano. Zé Mendonça e Silva. Bora galo. Serra Talhada, Pernambuco. Renan pega muita bola. Está aí, ó. Está animado com o goleiro Renan. O goleiro do River. O José Mendonça. Acompanhando a gente. Vários torcedores de vários lugares do Brasil nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo carinho. Alô, você que mora no Tiberão, em Floriano. Obrigado também. Acompanhando a gente pela TV Cidade Verde. Obrigado, Floriano. Gessisvaldo. Gessisvaldo, Denise e Arthur assistindo de São Paulo. O melhor campeonato do Nordeste. Altos. O maior do Piauí. Obrigado, viu, Gessisvaldo. Obrigado pela audiência, Denise e Arthur. Direto de São Paulo, assistindo a gente pela internet. Aí o lançamento. Bola na direção ali do Bruno Henrique. Nininho chegou para proteger. Moisés. Bateu de primeira para a Buba. Nininho. Tentou o lançamento. Bola acabou cortada. Pelo zagueiro do time do Coriçabá. Tenta construir a jogada. Erra o passe. Tentou o passe por ali. O Edra errou também. Aí o Ellerson. Wester. Está caído ali o Buba. O árbitro está parando o jogo para o atendimento ao jogador. Aos 35 minutos desse primeiro tempo. Dídimo de Castro. River teve boas oportunidades. O Bruno Henrique pelo Coriçabá chegou a finalizar mais uma vez. Estamos falando de um jogo mais equilibrado do que propriamente com um favorito nessa partida, Dídimo? É, o River está um pouco melhor, né? Porque está marcando muito bem. O Coriçabá está encontrando muita dificuldade para vencer a marcação tricolor. E a presença do time River no ataque está absolutamente clara. É o maior número de vezes. Então, o time do River está melhor na partida desses momentos, né? Estamos caminhando aí para o final do primeiro tempo. Mas não tivemos também nenhuma grande, clara oportunidade de gol. Umas bolas lá e cá. Os dois goleiros participaram do jogo muito pouco. E olha, já tem lance polêmico na rodada, hein? Lance milimétrico no jogo comercial em Parnaíba em campo maior. Você vai ver no intervalo. A bola entrou ou não entrou? Daqui a pouco. Olha o cruzamento na área. É chance do time do Coriçabá. Bola tocada pelo zagueiro Renan. Estava atento. Acabou fazendo a defesa, mas foi um lance que poderia ter se complicado ali. Os jogadores da equipe do River. E agora o lance está parado. O Renan está reclamando de falta. O árbitro vai. Bora jogar, garoto. Está aí, ó. E não temos VAR no campeonato piauiense. De forma que a decisão do árbitro é definitiva. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para os torcedores que estão acompanhando a gente. Inclusive, lá da sua batalha, o voo Ney Nunes, Dídimo de Castro. Acompanhando a gente em batalha. É o Francisco de Castro Sampaio também, lá em batalha. Sempre acompanhando as transmissões da cidade verde. Ele é a recuperação de bola do time do Coriçabá. Vim bola pela esquerda. Aí Bruno Henrique. Bom atacante, Bruno Henrique. Foi para cima do Moisés. Bateu a bola cruzada. A bola passa. Diante do goleiro Renan. Sai pelo ali no fundo. É tiro de meta. Vamos ver o lance polêmico. Polêmica na tela da cidade verde. Está aí, olha. Time do comercial no ataque. Faz ali a proteção do jogador de campo maior. Vai trocando passes ali no Deus Net Melo. Lançamento na área. Tem a chance o Coriçabá. Comercial, bola batida. Tocou. Dentro ou fora do gol? No intervalo, vamos ver. Em câmera lenta, em slow. Para quem sabe, tratarmos aqui com o nosso time de Castro de um gol não admitido. Um possível gol válido. Será? Vamos ver daqui a pouco. Foi rápido demais, né? Não deu para a gente ver. Aí não deu para perceber, não. Não deu. Pode ser que no intervalo, câmera lenta, né? A gente possa ter uma opinião mais segura. Um abraço para o Júnior Câmara, acompanhando pela internet, acompanhando a gente direto de Natal, Jorge. Dídimo, o Fluminense mudou os seus jogos para Pedro II e o Autos queria mudar para Floriano. Isso não desprestigia os torcedores das cidades? E aí, Dídimo? Não há nenhuma dúvida, né? O Fluminense precisa formar a torcida em Teresina. Para formar, tem que jogar aqui. Não é que não joguem Pedro II, mas pelo menos partidas em Teresina também. E o Autos é aqui, pertinho de Teresina. Aí sairia de Autos para mandar todos os jogos da Série C em Floriano, que já não vai acontecer. Não, não vai acontecer. Já foi, saiu informação, já da federação, de que o estádio Tibério Nunes não poderá receber jogos da Série C. Muito bem, está definido então. É o Márcio Luiz Trindade, aqui em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Família do goleiro Thierry do River, a torcida do Galo no Piauí. Tudo bem, Márcio? Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, sua torcida aí, pelo Thierry. Obrigado, hein? O pessoal assistindo a gente em todos os cantos desse país. Hashtag CV Piauiense 2023. É o campeonato piauiense na sua última rodada dessa primeira fase. Aí o cruzamento. Tem a chance o time do River. Edria bateu, olha a chance! Para fora, mas que lance, que lance, que lance! Quase que o goleiro Thiago engole o frango do galo, Didi Mude Castro. Vamos rever o lance? É, exatamente. O usamento aí do cabeça, olha só. Preparou o Adrian, chegou o Edria, de perna direita. Olha como o goleirão Thiago quase falha por ali. Meu Deus, Didi Mude Castro! Faltou pouco, né, para a bola tomar o caminho da meta, hein? Escapou o goleiro do Coriçabá de um frango. E o Thierry está no banco do River, com a camisa número 1. Olha o cruzamento na área, cabeçada, a bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o time do Coriçabá. Lamenta o Edria por ali. Mais uma chance de gol do time do River Atlético Clube, que vai seguindo fazendo carga para buscar o primeiro gol. O time da capital, você revendo o lance pelo ângulo de trás, como passou perto da trave direita do goleiro Thiago. Esse lance de perigo aos 40 minutos do primeiro tempo. Quiz do Campeonato Piauiense 2023. Que jogador fez o primeiro gol do seu time no Piauiense, hein? Responda, hashtag, CVPiauiense2023 no Twitter. Participe com a gente da nossa transmissão através da internet. Aí o Buba tentou um passe mais na frente para o Júnior Mandacaru. A bola saiu pela linha de fundo. Dídimo, apostas sempre são. Adrian, Edrian, Júnior Mandacaru, isso que você está vendo aí no detalhe. Fizeram um bom primeiro tempo esses três jogadores? Não houve individualmente um grande destaque na equipe riverina. Mas o conjunto da equipe está bem entrosado em campo, está marcando bem, está criando situações, está chegando na área adversária. Já forçou a defesa a conceder escanteios. Então, no conjunto, vai bem a equipe tricolou até agora. Aí, Darlan. Ninho, Ninho. Bola recuada com Moisés. Time do Coriçabá mais defensivo, vai aguardando as ações do River. Bola recuada com Renan. Time do River que teve mais oportunidades nesse primeiro tempo. Daqui a pouco, os melhores momentos do intervalo. Aí, a tentativa era com Ninho, a bola saiu pela linha lateral. Arremesso já cobrado. Aí, o Coriçabá faz o cruzamento por baixo. Chegou o Leandro Amaro para cortar. É mais um arremesso lateral para o time do Coriçabá. Gerson Guzmão, o treinador aí no detalhe, o treinador do River. Com esse resultado de 0 a 0, o River vai se classificando em primeiro lugar. Com o privilégio de, nas semifinais, fazer o jogo de volta em casa. Contra, por enquanto, Parnaíba. Que vai empatando em 0 a 0 contra o comercial. Na outra semifinal, Autos e Fluminense. O Fluminense tem o privilégio de decidir em casa. Porque vai se classificando em melhor posição que o Autos. Fluminense que vai empatando em 0 a 0 com o 4 de julho, lá em Pedro II. São todos os detalhes da rodada final dessa primeira fase do Campeonato Piauiense. E Autos está de folga hoje, na última rodada. Então, o time Autonense já cumpriu toda a sua programação de jogos da fase de classificação. E fica em terceiro lugar. Não altera a posição. O time do Autos que não joga essa rodada porque o Ferroviário desistiu do Campeonato Piauiense. E os jogos que seriam realizados com o Ferroviário acabam resultando em folga para os times que teriam esse confronto. Então, hoje nós estaríamos nessa rodada com o confronto entre Autos e Ferroviário. Seriam quatro jogos. Com a desistência do Ferroviário, o Autos folga e os demais times jogam as suas partidas. Inclusive, olha só, a cobrança de falta, perigosa. Passou ali pelo Júnior Mandacaru, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta. Inclusive, esse jogo que não acontece, vale para, por exemplo, o time utilizá-lo para cumprir suspensão de jogador. Que é o que está acontecendo nesse momento com o Autos. Se é jogador para cumprir suspensão, cumpre a suspensão no jogo virtual. O jogo inexistente, o jogo fantasma entre Autos e Ferroviário. 44 minutos. Vamos chegando aí aos últimos minutos. Desse primeiro tempo, o Thiago Bovino. Natural de Floriano, reside em Teresina. Daqui a pouco vamos ver a mensagem. Chegou ali por baixo. O jogador do Coriçabae. Vamos ter quatro minutos de acréscimo. Vamos até 49. Tem a chance o time do River. Pede falta, o juiz disse que não ouve nada. Gordo, pela esquerda. Olha o lance de gol, afasta a defesa. O Edran tentou o parça ali pelo lado esquerdo. A bola parou na defesa do Coriçabae. Aí, Darlan. Nesse momento, intervalo de jogo em campo maior. Zero para o comercial, zero para o Parnaíba. Com esse resultado, se permanecerem assim, o Coriçabae está rebaixado para a segunda divisão. Aí o passe. Tentava ali na direção do Adrian. Olha só, acabou a jogada. A jogada de efeito ali do João Vitor ajudando na defesa. Marcelinho. Na esquerda com Carlos Henrique. Procura com quem jogar. Carrega. Faz o passe na direção do João Vitor. Domina João Vitor. Intervalo em Pedro II, 0x0 entre Fluminense e 4 de julho. Aí o Esther. Bem boa jogada pela esquerda do time do Coriçabae. Faz boa jogada por ali o Bruno Henrique. Tenta o cruzamento, a bola toca na defesa. É apenas... É escanteio para o time do Coriçabae. Você vai rever aí o... Olha só, rapaz. É Carretilha ou Elison Costa. Como é que chama esse drible aí? É Carretilha. Lambreta. Só se foi em Floriano, hein? Pode ser. Em Floriano pode ser. Tá aí o Elison Costa, que aliás é de Floriano. Olha o escanteio cobrado. Tem a chance. Saiu meio esquisito ali o Renan. Mas fez o corte. Vamos ver a sobra. Aí o Coriçabae. Tentou uma jogada pela esquerda. A bola ficou nos pés do Gordo. Ele faz o lançamento. É boa chance do contra-ataque. Edrian faz o passe na direção do Júnior Mandacaru. No meio deles. Estava a defesa do time do Coriçabae. Afasta o perigo da linha. Aí cabeça. Fiz o passe com o Darlan. Tenta evitar a saída de bola. Mas está marcado o arremesso lateral a favor do Coriçabae. Tem pressa o Coriçabae? Olha aí. Boa jogada do João Vitor. Faz a proteção. Pede falta. O juiz diz que não ouviu nada. Ele protege. Se atrapalha. A bola quase sai na linha lateral. E fica ali com o Márcio Adriano. Pede falta o Márcio Adriano. Sobra aí do time do Coriçabae com o Kari. Faz a inversão. Aí pela esquerda com o Bruno Henrique. Bom jogador. Tenta o espaço. Faz o drible. Abriu na direita com o Pedrinho. Tenta o chute de perna esquerda. Saiu o Renan. Saiu de soco. Na dividida. O árbitro manda seguir. É a jogada pelo lado esquerdo com o Carlos Henrique. Tenta levar na linha de fundo. Protege. Se dá bem na jogada. Afasta o gordo por ali. Solta a bola com o Ninho. O torcedor do River vai cantando. Vai incentivando aí o time. Nesse minuto final. O árbitro pede a bola. Aponta o centro do gramado. Antes dos 49. Termina o primeiro tempo. Zero para o Coriçabá. Zero para a equipe do River. Por enquanto 0x0. Que vai classificando em primeiro lugar. A equipe do River Atlético Clube. Didiungo de Castro. Três jogos. Três 0x0. Por enquanto. Nessa última rodada. Da primeira fase. Do campeonato piauiense de futebol. E o 0x0 em Floriano. Por enquanto. Entre River e Coriçabá. Resultado. Poderia ser diferente. Esse resultado no primeiro tempo. Economia de gols. Dos três jogos. Ainda não balançou a rede. Bem. O Coriçabá. Jorge. Começou melhor a partida. Primeiro 10 minutos. Dando a impressão. De que iria. Criar dificuldades. Para o time tricolor. Mas a partida aí. O River assumiu o comando. Assumiu o comando da partida. Foi lá. Arrumou escanteios. Falta perigosa. Bola na área. Todo instante. Mas também. Além de uma bola que o goleiro defendeu e errou. Quase que a bola entra. Não houve uma grande oportunidade. Para o time riverino. E o time de Floriano. O Coriçabá. A partir dos 40 do segundo tempo. Mais os acretos. Subiu. Resolveu atacar. Foi para cima da defesa tricolor. Criando uma expectativa evidentemente. Para a sua torcida no segundo tempo. Muito bem. O jogo. Os detalhes dessa partida. Que você vai ver daqui a pouco. Nos melhores momentos do primeiro tempo. E como você sabe. A bola sempre rola. Na TV Cidade Verde. Nós estamos nesse dia. Trazendo as emoções. Os detalhes. Dessa última rodada. Do primeiro. Da primeira fase do campeonato. Piaunista de futebol. Mas nos próximos dias. A mola rola. Na tela da TV Cidade Verde. Também para a Copa do Nordeste. Vamos então. Para as informações. Nós vamos trazer ao vivo. Na TV Cidade Verde. As quartas de final. Da Copa do Nordeste. Amanhã. Jogam. Ceará e Sergipe. Valendo vaga. Em jogo único. Para a semifinal. Da Copa do Nordeste. A semifinal do Nordestão. Você acompanha aqui. Data ainda para ser definida. Terça ou quarta-feira. Dia 28 ou 29 de março. Já com os nomes. Dos. É. Semifinalistas. Esse jogo é bom. Nós vamos trazer amanhã. Ceará e Sergipe. Na tela da Cidade Verde. Na ração de Wellison Costa. Em abril. Semifinais e finais. Do campeonato. Piauiense de futebol. Primeira final da Copa do Nordeste. Também acontece no mês de abril. E no mês de maio. A final da Copa do Nordeste. O jogo decisivo. O segundo jogo da final. Você acompanha na TV Cidade Verde. É jogo muito. De um de Castro. É jogo bom. É jogo que está valendo mesmo. É uma pontuação importantíssima. É semifinal. De campeonato. Piauiense de futebol. Quarta de final. De Copa do Nordeste. Então só é jogo bom. Só jogo bom. Rolando. Bola rolando. Na TV Cidade Verde. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os melhores momentos de zero para a Coristabá. Zero para o River. Campeonato Piauiense de futebol é aqui. Na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. É, meus amigos. O impossível aconteceu nessa partida. Uma virada histórica com um golaço nos acréscimos. Agora era impossível não fazer o bete aí nesse jogão. No faz o bete aí tem a aposta de futebol, basquete, tênis, boxe e muito mais. O faz o bete aí é super seguro, rápido e o PIX é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com Acesse já. Quinzenas do Consumidor Paraíba. Últimos dias para aproveitar. Lavador açúcar 10 quilos, só 10 de R$ 52,90 sem juros. Refrigerador Consul, 334 litros, até 10 de R$ 317,90 sem juros. Refrigerador Continental, 370 litros, só 10 de R$ 328,90 sem juros. Mais de mil produtos em oferta. Quinzenas do Consumidor Paraíba. Campeonato Piauiense de Futebol Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o PIX é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Estamos de volta com imagens do Tibério Nunes, estádio Tibério Nunes, o Tiberão em Floriano, onde acontece a partida entre Curiçabá 0, River 0, placar do primeiro tempo. Olha, hoje é rodada decisiva. Todo gol vale, toda pontuação mexe na tabela e a vida de comercial e Curiçabá, por exemplo, está dependendo dessa partida. Esse jogo que você vai ver agora. Comercial 0, Parnaíba 0, por enquanto, primeiro tempo e lance polêmico. O chute, a bola vai na trave e olha, congela. Essa bola, a meu ver, fica na linha. Não entra, bate na trave e vai ali, olha só. Hum, sei não, hein? Será? Dídimo de Castro, eu não arriscaria dizer que ela não entrou, hein? É, tá complicado esse lance. Complicado, na trave. É. Será? Você que está assistindo a gente, entrou ou não entrou? Estou mais para gol, viu? Está mais para gol, Dídimo? É. Também tive essa sensação, viu? Também tive a sensação demais para gol, hein? Seria o gol do Curiçabá contra o Parnaíba, mas não valeu. Aliás, do comercial, perdão. Não, do comercial contra o Parnaíba. Mas não valeu. Não valeu, hein? Não valeu. E eu tenho um recadinho para você. E aí, pessoal? O que é que vocês estão achando do jogo? Querem ter ainda mais emoção nesse jogo? Temos uma grande novidade para vocês. O site fazobeteai.com. No fazobeteai.com tem apostas de futebol, basquete, boxe, tênis e muito mais. E você vai continuar sonhando com a sorte ou vai começar a fazer o beteai? O fazobeteai.com é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Basta escolher sua aposta e começar a torcer. E você está esperando o quê? Fazobeteai.com. Acesse já! A expectativa agora é para saber quem vai sair vitorioso nesse jogo. River ou Coriçabá? River jogando fora dos seus domínios, longe de Teresina, mas com o apoio da sua torcida. O Coriçabá jogando em casa, também com o apoio do seu torcedor. E vendo a vaca ir para o brejo, o Endínio Municastro, será que teremos um Coriçabá de novo, de volta a uma segunda divisão do estadual? Está seriamente ameaçado, né? E vai para um segundo tempo em que ele terá que partir para o chamado tudo ou nada. Ou ganha ou perde, né? Porque precisa vencer. Agora, em três jogos hoje, nem um gol, né? Então, o sistema defensivo está prevalecendo nas três partidas e não está mudando nada, viu, Jorge? Verdade. Ninguém está subindo nem descendo. Nem descendo, é verdade. Está ficando todo mundo onde começou a rodada, viu? E vamos aos melhores momentos de primeiro tempo. Coriçabá zero, River zero. Em Floriano, você acompanha ao vivo Coriçabá e River. É a boa jogada, tem a chance do Coriçabá, batida de pé na direita da bola. Saiu o goleiro Renan, seguro para fazer a defesa. Lance polêmico, hein, Dílmo de Castro? É, o Diego da Silva Castro. Olha aí. Olha a chance, olha a chance da equipe do River. Erra a defesa de bicicleta. A bola vai por cima do gol. A bola acabou saindo pela linha. Erra o passe. Tem a chance, mais uma vez, o Coriçabá. Olha o cruzamento, vai direto. A bola passa. Gordo na bola. Faz a cobrança. Vem bola na área. Afasta a defesa do Coriçabá. A sobra é do Nininho. Bateu de longe. Passou perto. Passou perto, mas vai pela linha de fundo. Fica desesperado, Thiago, por ali. Aí o cruzamento. Tem a chance, o time do River. Edria bateu, olha a chance. Para fora, mas que lance, que lance, que lance. Quase que o goleiro, Thiago, engole o frango do galo. Com a camisa número um. Olha o cruzamento na área. Cabeçada, a bola vai. Tiro de meta para o time do Coriçabá. E lances do primeiro tempo, até congelou. E lances do primeiro tempo, olha, me dá, toda vez me dá arrepio quando eu vejo aquele lance do Thiago. Porque eu fui goleiro e é desesperador aquilo ali. Dá uma vergonha. Passa insegurança para o time. Seria o grande frango do jogo, né? E do campeonato até, eu diria. Olha, vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta com as emoções do segundo tempo, com imagens da festa do torcedor riverino, nas arquibancadas do Tiberão. Voltamos já. Campeonato Piauiense na TV, Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Tiberão Piauiense na TV, Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Tiberão Piauiense na TV, Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Agora era impossível não fazer o bet aí nesse jogão. No faz o bet aí tem a aposta de futebol, basquete, tênis, boxe e muito mais. O faz o bet aí é super seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com Acesse já. 15 naço do consumidor Paraíba. Últimos dias para aproveitar. Lavador açúcar 10 quilos, só 10 de R$ 52,90 sem juros. Refrigerador Consul, 334 litros até 10 de R$ 317,90 sem juros. Refrigerador Continental, 370 litros, só 10 de R$ 328,90 sem juros. Mais de mil produtos em oferta. 15 naço do consumidor Paraíba. Campeonato Piauiense de Futebol Oferecimento Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. fazobeteai.com Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Aí as imagens ao vivo do Timeirão, tamo de volta aqui pela TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí para as emoções de Cori Sabari River. Campeonato Piauiense na sua última rodada da primeira fase, a rodada que vai definir os confrontos, a rodada que definirá quem são os classificados, obviamente, quem fica fora, quem é que vai para a segunda divisão. Aliás, nesse momento, 4 de julho está ficando fora, né, de casto estadual. Não vai cair para a segunda divisão, mas também não passa para a primeira, para a próxima fase. E aí o torcedor do River faz a festa, tem até um sanfoneiro aí puxando um fole e a turma fazendo a festa na arquibancada do Tiberão. Isso é porque está 0x0, imagina se o River estivesse ganhando esse jogo. Bom, Dígimo, 4 de julho de Piripiri, né, está ficando fora do campeonato. É o 4 de julho, está ficando fora da disputa, né, de semifinais, mas também não está ameaçado de rebaixamento, né. Agora, é um clube tradicional que não fez uma boa campanha este ano, não conseguiu vitórias em Piripiri e hoje está jogando em Pedro II, que é a cidade próxima de Piripiri. São 40 quilômetros só de distância, né. Então a torcida colorada, eu não sei se está com essa disposição para pegar a estrada, né. Verdade. O time do 4 de julho está enfrentando o Fluminense, o jogo está 0x0, o Fluminense está se classificando para as semifinais do campeonato piauiense ao lado de River, Alto e Paraíba. Seriam os quatro classificados para a próxima fase, para a fase semifinal do estadual. 4 de julho, Coriçabá e Comercial estão ficando fora e nesse momento o Coriçabá seria o time rebaixado para a segunda divisão do campeonato piauiense numa disputa que ficou no gramado e também nessa guerra de tribunais por escalações irregulares de jogadores, tanto no Coriçabá quanto no Comercial. E aí a figura do Amarelinho! Está aí o grande Amarelinho, está aí, olha. Essa homenagem está sendo feita nesse momento ao jogador, né, do Coriçabá. É o Camar, né? O Camar, que é presidente do clube Anderson Camar, presidente do Coriçabá. Está aí recebendo, está sendo mostrada aí a porta, a homenagem do Anderson Camar. Está muito bom, muito bom. Turma está aí, aí é diretores do Rio. E o Amarelinho, né, claro, está lá, já acompanhando todos os detalhes, jornalista tradicional da cidade de Floriano, está lá, radialista, acompanhando sempre os fatos, os acontecimentos em cima do lance. O Edmar da Marlene, Didymo, me explique como o River vai criar alguma coisa com o gordo no meio campo. Não está na hora de mudar, está? Não está feliz com o gordo não, Edmar, hein? Um abraço, Edmar. É, está aí, não está fácil também para mudar não, viu, Edmar? Porque o técnico não tem opções. Opções, né? É, ele não tem essas opções. Ele está apenas com seis jogadores no banco, dois goleiros e mais quatro, né? Aham. Então, está aí. Edmar, um abraço, obrigado. Tem mais mensagem? Laien Reis. A falta que faz um VAR nessas horas é enorme. Agora vai ficar a dúvida. Foi gol ou não? Morreremos com essa dúvida, né, Didy? Não temos no Campeonato Piauiense, não temos em vários campeonatos. Pelo Brasil, quase todos, né? Somente agora na reta final que nós vamos ter VAR no Campeonato Paulista, Carioca. No Campeonato Carioca, só nos clássicos e nos jogos decisivos. É, porque o custo é muito elevado. Para você ter uma equipe trabalhando, né, e a parte de equipamentos, né, o custo é elevado. A própria infraestrutura de estádio, né? De estádio, tem que ter. O estádio precisa ter condições para o trabalho. Muito bem, está aí. O River, bem no primeiro tempo. Acredito que a vitória vem fácil. Será que vem fácil? Bom, fácil não deve vir, né, Didy? É, pode até acontecer, mas não há essa possibilidade grande assim. São o River querendo manter a liderança do campeonato e o adversário lutando para se manter na primeira divisão do nosso futebol. Muito bem, vamos ver como é que vai ser aí. Aí o torcedor do River, está lá, feliz da vida, apostando na possibilidade de uma vitória. Mesmo sem vencer, quem sabe o jogador, o time do River, aliás, conseguirá a classificação, mas a primeira posição. Vitor, Patrícia, larga de preguiça, vai comprar cerveja para a gente. O que é isso? Está mandando recado, Vitor? Vai você, Vitor, comprar sua cerveja. Dá um abraço aí, mandando mensagem. Hashtag CVPAUIENSE2023. Tem mudança no River Atlético Clube, já vimos jogador ali no aquecimento, enquanto o torcedor e as torcedoras aí do Coriçabá vão tomando posição nas arquibancadas do Tibério Nunes. Aí o aquecimento do goleiro Thiago, o goleiro da equipe do Coriçabá. Vem a campo o João Paulo com a camisa número 15, vai entrar em campo, camisa 15 João Paulo. Bom jogador, inclusive, fez boas campanhas, inclusive pelo River no passado, né? É, o João Paulo, ele, nesse primeiro turno do Campeonato Piauiense, esteve em campo minutos em algumas partidas. Um jogador que esteve a maior parte do tempo no departamento médico, né? Agora vai entrar para o segundo tempo de jogo, né? Vamos ver aí como é que ele vai se comportar. Edmund, quem saiu? Olha, atenção, Edmar! Saiu o gordo, Edmar! Tá aí, o Dígimo disse, tem poucas opções. Tanto tem poucas opções que está colocando um jogador que não é da posição propriamente, né, Dígimo? Não é, o João Paulo é atacante pela esquerda. É um jogador ofensivo. Ele, certamente, ele vai pegar aí o Edrens, o caso, né? Para jogar um pouco mais atrás no meio-campo, a fim de que o João Paulo fique ao lado do Júnior Madacaru na frente. Aí, joga em campo já os times Coriçabá e River para o segundo tempo. Já rolou a bola lá em Pedro II para 4 de julho e Fluminense. Jogo decisivo também. Tem alteração na equipe do Coriçabá. O Levi está entrando em campo com a camisa número 20. Saiu o Pedrinho. Então o Levi está entrando em campo no lugar do Pedrinho. O Levi com a camisa número 20. Dígimo, mexer é o mínimo que o Toninho Peço precisa fazer para garantir um segundo tempo diferente. Daqui a pouco eu quero a opinião do Dígimo. Porque a bola está rolando para o segundo tempo. 45 minutos finais dessa primeira fase do Campeonato Piauiense de Futebol. Coriçabá, 0, River, 0. Jogo em Floriano. E você acompanhando com a gente ao vivo na tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Manda mensagens, CV Piauiense 2023, pelas nossas redes sociais e a nossa hashtag para a sua participação. Um abraço para você, morador e torcedor de Floriano. Você morador do bairro Malária, na cidade de Floriano. Obrigado, hein? Obrigado a você que está acompanhando a gente. Você que mora no Cancela, bairro aí da cidade de Floriano. O meu muito obrigado pela sua audiência. A turma dali que gosta de frequentar a Beira Rio, que trabalha na Beira Rio ali de Floriano. Um abraço para todos vocês também. Certamente aproveitando essa tarde de sábado, acompanhando pela TV Cidade Verde. Aí a chegada do Moisés. O zagueiro chegou ali, pediu falta. O atacante do time do Coriçabá está caído. O juiz disse que não houve nada. Aí o Adrian. Fez ali a proteção, o zagueiro Wellerson. A bola sai em arremesso lateral para a equipe do Coriçabá. E os dois técnicos mexeram no meio campo. O do River tirou o gordo, número 8, meia, nessa área do campo, meio campista. E botou o João Paulo, que é atacante. E o técnico do Coriçabá, o Toninho, tirou o Pedrinho, número 8, também do meio campo. E botou o Levi. Levi é atacante. Pois é, mudanças. O time do Coriçabá tem que ser mais ofensivo, né, Didi? Mas aí não tem escolha. Precisa se mexer, né? Aí, Nininho. Mas o passe ali meio na fogueira. O Leandro Amaro acaba conseguindo descolar o passe para o Cabeça, mas acaba perdendo a bola. Saiu pela linha lateral. Um abraço para você, que acompanha a gente em Floriano, no povoado L3. Sendo povoado L3, aliás, as comunidades, né, o L3, o Manga Piauí, Manga Maranhão, as comunidades aí da cidade de Floriano, que também não perdem a TV Cidade Verde, estão ligadas conosco. Saudação ao Chico Costa, lá em Floriano. É radialista em Floriano, amigo da nossa equipe também. Um abraço ao Chico Costa. Aí o Coriçabá, vem cruzamento na área. O Levi tentava ali o domínio. O Moisés diz que a bola bateu no Levi. O Levi diz que não. O árbitro diz que sim. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do River Cobrar. Campeonato Piauiense. É na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Presença feminina em peso no estádio Tiberão, né, Nunes? É, interessante, né? Torcedoras do Coriçabá, torcedoras do River. As mulheres estão realmente presentes nos espetáculos de futebol. Muito bom, muito bom ver os estádios com torcedores, com torcedoras, com crianças, com os adultos, de todas as idades, todo mundo comparecendo para fazer a festa ao lado do seu time, para empurrar o futebol piauiense. Alisson, trabalhando e assistindo. Galo da Massa na tela da TV Cidade Verde. Obrigado, viu, Alisson? Eu também estou trabalhando, Alisson. Obrigado. Aí o Nininho, Darlan, Moisés, afastou o perigo dali. Aí o Darlan, faz o domínio, protege. Dentro do lançamento, na direita. Acabou saindo do lanceiro, o atacante do time do River. Já estava impedido mesmo, a bola sai pela linha de fundo e tira de meta. Sinto falta muito, muito mesmo do Júlio Madacaru, hein, Dídimo? Uma presença mais marcante do atacante da equipe riverino, que você vê ali no detalhe, ali, ó, saindo da sua tela. É, ele está um pouco isolado também, né? O River, quando ataca, ele bota a bola para os lados e tal. E ele é um jogador lá de finalização na área, mas não teve grande oportunidade, não. Aí, Buba, recupera a bola para o time do River. Aí o Júlio Madacaru, protege. Está aí o Júlio. Faz a proteção. Escolar o passe, você vendo aí no detalhe, Júlio Madacaru, atacante da equipe do River. Vem o time tricolor. Buba, tem a chance, batida de longe. Fica na defesa, sobrou. A bola tocada. Tentou o domínio ali o Júlio Madacaru, mas o Thiago estava atento, fez a defesa e já sai pela jogada pela direita. Olha só que jogada do Bruno Henrique. Tem a oportunidade, deixou no chão, cabeça. É boa a jogada. Olha o cruzamento, afasta. Por ali o Leandro Amaro. Olha o perigo desse jogador, olha o perigo de Bruno Henrique, Dídimo. Deixou a cabeça no chão, hein. Foi, bela jogada, hein. Bela jogada. E se a bola passa, o outro atacante, o companheiro dele, o João Vitor, estava esperando lá na pequena área, hein. E a torcida do Coriçabá, canta nas arquibancadas, sentiu que pode sair um gol de Floriano. Tem gol na rodada, daqui a pouco o detalhe. Esquenta o campeonato piauiense de futebol. Vem escanteio pelo lado direito. Cobrança na área, afasta a defesa do River. Pressão do Floriano, pressão do Coriçabá. E o torcedor sente nas arquibancadas. Gol em Pedro. Segundo é gol do Fluminense. 1 a 0, Fluminense. Gol de Mateusão. Vamos ver como é que fica a classificação. Aí o lançamento. Tem a chance o River. Júlio Madacaru, briga por ela. Faz falta. O árbitro marca em cima do lance. Fica na bronca o Júnior. Vamos ver o gol. Abre o placar. Na rodada, o Fluminense. Mateusão é o autor do Gros. Lançamento. Faz ali o domínio. O jogador entrega na direção do Mateusão. Ele limpa. Olha só, Dídimo. De perna direita no canto do goleiro Jailson. Gol de Mateus Ramos. O Mateusão. Ele que não tem essa categoria toda, mas fez uma boa jogada agora. 1 a 0, Fluminense. Foi surpreendente a categoria que ele exibiu no lance. De novo. É Bruno Henrique. Bateu de perna esquerda. A bola fica com o Moisés. Como está jogando bola nesse jogo, Bruno Henrique. E a torcida gosta. O Dídimo avisou. Bruno Henrique e João Vitor. Dupla de ataque do Coriçabá, que pode fazer toda a diferença. Dídimo de Castro. E o Coriçabá poderá até escapar de rebaixamento com empate. Desde que o comercial não vença o Parnaíba, né? Está 0 a 0 por lá. Está 0 a 0. E o comercial que está com 9 pontos, mas tem uma pendência no tribunal. Se ele perder os três, o empate aqui salva o time de Floriano. O jogo está parado. Está caído ali o jogador do Coriçabá. Difícil identificar aqui dessa posição, né? Está caído o jogador. Não sei se seria o cara lateral da equipe do Coriçabá. Vai lá receber o atendimento médico. Você vai ver o lance de novo. Olha que lance do Bruno Henrique. Deixou no chão, cabeça. Que desespero, cabeça. Aliás, como está chamando cabeça para dançar o Bruno Henrique. Que partida faz, hein? O jogador ali que ataca sempre pela direita da equipe do Coriçabá. É, é bom jogador. Você nota, né? Como ele trata a bola. Como ele sai da marcação. Muito bom jogador. Os dois atacantes são bons. O João Vitor e o Bruno Henrique também. Um detalhe da classificação, João Elcio, é que neste momento o River e Fluminense estão iguais, hein? Em pontos. Estão iguais. Iguais em pontos. Em pontos. E em vitórias também. E aí o River ganha no saldo de gols. Então se o Fluminense fizer muitos gols na partida, quem sabe assume a liderança. Pode haver essa mudança. Mas como é cinco gols de diferença nesse momento, seria necessária uma goleada. Ou o River, enfim, tomar dois gols aqui contra o Coriçabá e o Fluminense fazer um 3x0, né? O River tem um saldo de 12 gols e o Fluminense tem um saldo agora com este 1x0 de 9 gols. Ah, é bem observado. Se o time do River perder independente da quantidade de gols, já perde a liderança. Porque perde esse ponto que está conquistando aí na nossa classificação. Muito bem. O Welson Costa está atento, de fato, e o Dídimo também, para me salvar dessa dificuldade mental. Aí está o Adrian. Time do River Atlético Clube vai tentando descer pelo lado esquerdo. Tenta jogada. Vai pôr ali o Lucas Frank para cortar. Aí o Bruno Henrique na marcação ali do cabeça, que está batendo cabeça literalmente. Para segurar o Bruno Henrique, que faz grande jogo. Esse que você está vendo com a bola aí. Jogador do Coriçabá de Floriano. Jogador veloz, habilidoso. Levantou, inclusive, a torcida no Tiberão. E todas as emoções e todas as informações do Campeonato Piauiense de Futebol, você confere no Notícia da Manhã, de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, na TV Cidade Verde, com Neyara Pinheiro. As primeiras informações do dia, na sua TV Cidade Verde, na companhia de Neyara Pinheiro. Notícia da Manhã, de segunda a sexta-feira, às sete horas, na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Aí, Buba, tenta se livrar da marcação melhor para o Carlos Henrique, que faz a festa por ali. A torcida está gostando, hein, da ousadia dos jogadores do Coriçabá. E voltou melhor o Coriçabá no segundo tempo, através da jogada do Bruno Henrique. E o João Paulo, que entrou no time Riverino, não apareceu até agora. E olha aí o Joaçu, dizendo que o gol do River não saiu, porque o hashtag CVPiauiense2023 não postava as mensagens dele. Está apostado, Joaçu. Será que sai o gol do River? Obrigado, Joaçu. Ele que é torcedor riverino, acompanhando a nossa TV Cidade Verde. Um abraço a você, torcedor em Floriano, acompanhando a gente no bairro São Cristóvão. Muito obrigado pela sua participação, acompanhando a gente. Flori Depré. Bora querer Coriçabá. Bora querer Coriçabá. Bora Coriçabá, tem que ter vontade. Olha o cruzamento, é escanteio cobrado. Saiu o Thiago. Saiu, cortou. A bola ficou na defesa do time do Coriçabá. Meio que se atrapalhou na saída. Tentou o passe com o João Vítor. Não domina o João Vítor, a sobra é do time do River. Briga por ela o João Vítor, que recupera a posse de bola para o Coriçabá. Protege o Darlan. Já está parando o lance, marcando ali um lance de falta. E aí o torcedor mais nervoso. Torcedor riverino que impressiona essa paixão do torcedor riverino. Acompanhando o time lá na cidade de Floriano. Aí Márcio Adriano. Será que vem mais alteração por aí, Didion? Tem gente no aquecimento, ou tem gente recebendo orientações. Cruzamento na área. Renan saiu para fazer a defesa. É, o técnico do River percebeu, né, que o time caiu no segundo tempo. Que o Coriçabá está melhor neste segundo tempo. E agora vai mexer. Vai fazer a segunda substituição na equipe tricolor. João Alagoano. Pode entrar, hein. Tacante, né, Didion? João Alagoano. Ele já foi titular na maioria dos jogos da equipe riverino no campeonato. Aí Nininho. Bola com o Bubba. Tenta a jogada ali pelo meio. A bola ficou com a defesa do time do Coriçabá. Manda mensagens. Hashtag CV Piauíens 2023. José Filho acompanhando em palmas do Tocantins. Parece que o River quer voltar a ser protagonista no futebol piauiense. Abraço para Thiago Rodrigo. Emmanuel Máximo no saci. Obrigado, viu, José Filho? Obrigado pela participação. O time do River está tendo um protagonismo e como está tendo nesse campeonato, né, Didion? Duas temporadas passadas, né, foi aquela luta desesperada para escapar de rebaixamento. E este ano lidera o campeonato piauiense. Olha o cruzamento nas mãos do goleiro Thiago. Goleiro da equipe do Coriçabá. Treze minutos. Zero para o Coriçabá, zero para o River. Viviane Assunção. Torcendo pelo Galo, torcendo pelo River. Hashtag CV Piauiense 2023. Aí a mudança. Sai. Bubba. Entra. Ju Alagoano. Didion. É outro jogador de meio campo que vai sair do Bubba, número 7. E o Ju Alagoano, o Ju Alagoano, é atacante. Já entrou o João Paulo, agora o Alagoano. Então, no meio estão Adrian e Darlan. Jogadores que têm como ofício a função de jogadores de meio campo. Evidentemente que se reorganiza aí o River para esse momento. Mas aí com dois atacantes, o João Paulo e o Ju Alagoano entrando, além do Ju, Júnior Mandacaru, que joga na frente do Adrian também. E vem o Coriçabá pela direita. Vem cruzamento na área. Forte demais. Chegou ali para brigar por ela o João Vítor. A bola ficou com o Ju. Olha o time do River. É boa jogada pela direita. Estica o Adrian por baixo. Chega o Carlos Henrique para colocar a bola pela linha lateral. Dá aquela pressão ali no jogador. Adrian, que puxou a jogada em velocidade, mas parece que faltou uma perninha ali, faltou um fôlego para o jogador do Rio. Será que saiu pela linha lateral? Diz que não, né? Evitou a saída. Não, saiu não. E veio por baixo ali de... É, e foi bem exatamente onde estava o assistente, não é? Então ele não tinha como errar a marcação. Rodada decisiva do campeonato piauiense de futebol. Lembrando, nesse momento jogam Fluminense e 4 de julho está 1 a 0 para o Fluminense. Nesse momento jogam Comercial e Parnaíba, por enquanto 0 a 0 em Campo Maior. E você acompanhando ao vivo, Coriçabá 0, River 0. Por enquanto, River está ficando com a primeira colocação. Em segundo lugar, o Fluminense. Depois vem Autos e Parnaíba. Assim, River enfrenta o Parnaíba nas semifinais. Autos enfrenta o Fluminense. Quando vem a alteração na equipe do Coriçabá, sai o lateral Kari. Entra o jogador número 17, o Anderson Diamante. É ataque, hein? É atacante também. Então os dois técnicos querem ganhar o jogo. Aí a confirmação da entrada do Anderson Diamante. Afasta ali do perigo o jogador da equipe do Coriçabá. Aí no arremesso, o Nininho. Darlan recomeça o time do River. Aí o Cabeça. Tenta o passe em profundidade. A bola é perigosa pelo lado esquerdo. Tem a chance. Vai saindo pela linha de fundo. Consegue o cruzamento. Edrian na entrada da área. Afasta a defesa do Coriçabá. Olha a jogada do João Vitor. Acabou perdendo ali para o Moisés. O juiz aponta a falta. TV Cidade Verde. Campeonato Piauí. Esse aqui é a boa imagem do Piauí. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o PIX é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobeteai.com. Acesse já. Acesse agora pelo QR Code. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e faça a sua aposta. No fazobeteai. Nesse momento o Coriçabá pagando 3.9. River pagando 2.8. Faça a sua aposta. Bola na área. Saiu o Thiago de soco para afastar. Aí o Levi briga por ela. Sofre falta. O juiz em cima do lance. Marca a falta e cá. Está o amarelo. Para o Adrian. Outro jogador que podia estar produzindo um pouquinho mais. Cartão amarelo para o Adrian. Cartão justo. É, cometeu a falta, não é? E o Adrian marcou corretamente, não há nenhuma dúvida. E o Adrian realmente não fez individualmente uma grande partida. Está lutando ali nesse meio campo riverino. Eu não entendi bem como é que vai andar daí para frente. Porque o jogador Adrian, que é o número 11, é atacante. Eu pensei até que ele ia recuar um pouco mais. Mas não. Ele está jogando daí para frente. E vem o Coriçabá. Faz boa jogada. O time do Coriçabá. É o domínio com o João Vítor. Cai, pé de falta. O juiz diz que não. Segue o lance. O juiz, aliás, deixa muito o jogo correr, né? Alguns lances que a torcida pede falta. Os jogadores pedem falta. Ele não. Diz que não houve nada. E segue o jogo. É, me parece, salvo engano, da minha parte, só foram dois cartões amarelos, né? Para o Marcelinho do Coriçabá e o Adrian do River. Somente esses dois. Dois cartões amarelos. Aí você revendo o lance. Ficou na reclamação aí o João Vítor. Mas me parece ser um lance normal. A árbitro mandou seguir. Aí, cabeça. Faz o arremesso lá dentro da área, buscando o Júnior Mandacaru. Afastou a defesa por ali. Tentou sair jogando o Márcio Adriano. Acabou sofrendo a falta. Falta a favor do Coriçabá. Dezenove minutos. Coriçabá, zero. River, zero. Comercial, zero. Paraíba, zero. Fluminense, um. Quatro de julho, zero. São os placares da rodada nesse momento. Vai classificando-se para a semifinal. River, Parnaíba, Altos e Fluminense. Vai caindo para a segunda divisão. Coriçabá de Floriano. Que está tentando o gol aqui contra o River. É a discussão do Bruno Henrique com o Darlan. Estão ali discutindo duros os jogadores do Coriçabá. O Bruno Henrique e o Darlan da equipe do River. Chega ali a turma do Deixa Disso. Já tem até abraço do Leandro Amaro. Zagueiro da equipe do River. No jogador Bruno Henrique. Para acabar ali com as discussões. Comercial vai empatando em zero a zero. Teve gol não marcado, inclusive. Lance polêmico. Lá em campo maior. Comercial que tecnicamente dá briga até por uma vaga. No G4, né? É, ele está com nove pontos, né? Se vencer, irá a doze. Aí ultrapassa o Parnaíba que tem onze, né? E o 4 de julho permanece com dez. E fica a dúvida de como será o julgamento que tem lá em relação na justiça do futebol, do esporte. Olha o Coriçabá mandou bola direto no peito do Renan. Sobra pela direita. Vem cruzamento na área da cabeçada. Olha o gol. Gol! Gol! É de Bruno Henrique para a festa do torcedor de Floriano. O Coriçabá abre o placar no Tiberão. Depois da cobrança da falta, Renan não consegue segurar. A sobra com o Wester que faz um bom cruzamento para a cabeçada. Fulminante do grande jogador Bruno Henrique. O gol é dele. A festa é do torcedor do Coriçabá. Um para o Coriçabá, zero para o River de Digo de Castro. Vai a nove pontos, hein? Se mantiver o placar de vitória, vai a nove pontos a equipe do Coriçabá. E escapa do rebaixamento com nove pontos. O comercial também tem nove, mas tem a pendência. E outro detalhe, se houver empate em pontos, o Coriçabá ganha no salto do gol. E vê o Coriçabá batida de perna direita. Passa longe do gol do goleiro Renan. O chute do Levi. E o torcedor do Coriçabá agora recupera a confiança. E o Fluminense vai assumindo a liderança do Campeonato Estadual com esse resultado. Vai vencendo por um a zero, o River vai perdendo. Passa a ter um ponto na frente do River. Então o Fluminense, nesse momento, é o primeiro colocado. E o River é o segundo. Assim mudam-se os confrontos, hein? O Fluminense pegaria o Parnaíba. E o River enfrentaria o Autos de 1 de caixa. Exatamente isso aí. É o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Olha essa situação. River era o líder do campeonato na rodada. Com esse resultado vai dando o River e Autos na semifinal. Vamos esperar porque tem muito jogo pela frente. 22 minutos desse segundo tempo. Os jogadores do Coriçabá ganham um ânimo a mais. O Dídimo já dizia. Olha o Bruno Henrique. Olha o João Vitor. Esse ataque do Coriçabá é bom. Gol de cabeça. Bruno Henrique, camisa 11. Ele começou jogando pela direita, né? Fazendo boas jogadas. E fez o gol pelo meio. É. Aí o River tentando correr atrás do prejuízo. Vai perdendo por 1 a 0. O time da capital. Aí o Adrian. Tentou o passe. O Anderson Diamante estava ali para fazer o corte. Leandro Amaro. Boisés. Aí na direita de Ninho. Boisés. Aí o Darlan. Adrian. Vem mais atrás buscar o jogo. O camisa número 10 do time do River. Aí o torcedor do Coriçabá. Feliz da vida com esse 1 a 0. Vitória por enquanto do time de Floriano. Aí o River. Tem a chance o River. A bola. Dominada. Oba. Tá parado. Tá parado. Tá parado. Tá parado. E olha. Sorte que parou o lance aí, hein? Porque se eu sou treinador do Coriçabá e o zagueiro me faz uma daquela, uma espécie de corte de calcanhar, num jogo decisivo e perigoso. Sinceramente, hein? TV Cidade Verde. O Campeonato Piauiense aqui, na boa imagem do Piauí. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro. Dídico de Castro, placar justo. 1 a 0, Coriçabá até aqui. É, o Coriçabá voltou melhor no segundo tempo. As alterações feitas pelo técnico Gerson Gusmão na equipe Riverina e as alterações feitas pelo técnico Toninho lá do Coriçabá resultaram num crescimento dentro de campo do time de Floriano. E no lance, o último lance aí, antes dessa parada, a falha do zagueiro do Coriçabá quase proporcionava o gol para o River. Ainda assim, o Ju Alagoano chutou pra fora. Ele não teve condição de dominar a bola. Quando concluiu, foi pra fora. Um abraço a todos os torcedores que nos acompanham através da internet, do nosso canal no YouTube. Obrigado, hein? Obrigado, Nilson. Obrigado, Raimundo José Saraiva. Obrigado, Rosemary Barros. Tá animadíssima com a vitória parcial do Coriçabá na cidade de Floriano. Muito obrigado a todos vocês. E o Raimundo tá meio insatisfeito com os jogadores do River. A turma tá... É claro que o River tá perdendo o jogo contra o Coriçabá. Que, como disse o Dino, voltou melhor. Tem jogadores de qualidade, tem atacantes. Agora, o dá pra sacrificar ou crucificar o time do River é que entrou líder nessa rodada. Tá classificado já pra próxima fase? É, tá garantidíssimo. Nas semifinais do Campeonato Piauí. Ainda tem jogo pela frente. Agora, ficou claro aí, assistindo o jogo, você que tá assistindo na TV Cidade Verde, que o time do Coriçabá, no segundo tempo, tá jogando mais. Tá jogando mais. O Bruno Henrique foi quem puxou esse crescimento do Coriçabá com as jogadas que ele realizou pelo lado direito do ataque de Floriano. Aí você revê no lance do gol. O Wester faz o cruzamento. A bola vinha ali na direção do João Vitor. Mas o Bruno Henrique subiu no terceiro andar pra fazer essa cabeçada e abrir o placar. É a cabeçada de manual, né, Dino de Castro? Bola no chão, dificulta a defesa do goleiro. Ah, não tinha. A possibilidade era muito pequena para a intervenção do goleiro Riverino Renan. Então, não houve vale nenhuma. A conclusão do Bruno Henrique é que foi boa, realmente. E o Coriçabá agora vencendo a partida. Tem esses minutos aí para tentar consolidar essa vitória. Certamente que o River vai forçar um pouco mais no ataque. Tá cheio de atacantes, né? Mas tem que ter meio campo também. João Paulo, Júnior Mandacaru, Adrian, Jualagoano. São jogadores de frente na equipe do River. No meio, o Adrian e o Darlan. Lembrando que, estou falando aqui, teoricamente são nomes que atuam como atacantes. Entraram na equipe do River, mas alguns estão fazendo uma função um pouco mais atrás. A Laiane está fazendo a festa. O Leolá, o Leolá, o Coriçabá. Agora rezar para a decisão do julgamento ser favorável. É verdade, ainda tem essa, né? O julgamento é do caso do comercial, porque do Coriçabá já foi feito. Ele está recorrendo, mas já foi dada a definição de perda de pontos para o Coriçabá. Por isso é que ele só tem seis pontos na classificação referente aí a duas vitórias. E aí, o resultado do julgamento do comercial pode tirar o Coriçabá do risco do rebaixamento. Exatamente. E está indo a nove pontos, né? Está indo a nove pontos o time de Floriano com essa vitória. Tem muita coisa para acontecer nesse campeonato piauiense de futebol. Mas aconteça o que acontecer, você fica sabendo aqui na TV Cidade Verde. Já postei 50 na vitória do River. Cerveja está garantida hoje. Será? Sei não, hein, Fê? CV Piauiense 2023, participe! Hashtag 2023. Faça sua aposta, hein, gente? Faça suas apostas aí nos dois times River ou Coriçabá. Veja aí, quem que você acha que está jogando melhor? Quem é que você acha que vai levar a vitória? Está dando o Coriçabá! 1 a 0. Vitória em cima do River, em cima do Galo Carijó. É falta a favor da equipe do Tricolor. 29 minutos. Ali o árbitro. Estabelecendo o limite da posição da barreira. Três homens na barreira do Coriçabá. Três homens para proteger o gol do goleiro Thiago. A Adria está posicionada para bater de perna esquerda. Jogada, ensaiada. Bola na área, linha de fundo. É só tiro de meta. Campeonato Piauiense na TV Cidade Verde. A boa imagem do Piauí. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobeteai.com. Acesse já! Olha só essa cotação, gente. Bota a câmera do celular aí para você ver. Entre com o QR Code. Faz o bet aí. Estou impressionado com o 15. Perguntei para o Wellison. 15 o quê? Não, é 7. 17? É 17, Wellison? Cotação do River é 17. A odd. Se você aposta no River, ganha 17 vezes. Se você aposta no Coriçabá, 1.26. 26, 23. Olha aí. Faz o bet aí. Aponta a câmera do seu celular. Faça a sua aposta. Impressionante. Olha, os números vão mudando, tá? A cada minuto. Então você entra lá para acompanhar quais são as odds, como é que está a cotação dos times. Impressionante. O River agora está pagando altíssimo. Está perdendo o jogo por 1 a 0. Aí a cobrança de escanteio. Vem bola na área. Afasta a defesa do time do Coriçabá. Pressiona o River. Adrian. Mais uma vez na área. Sai o Thiago. Tirou de soco. A sobra ainda é tricolou. Pressão do River. Lançamento na área. Afasta a defesa do Coriçabá. Briga por ela. Tem a chance o time do River. Afasta de qualquer maneira a defesa. Tem a chance do contra-ataque. Agora chegou por ali o Darlan para fazer o corte. Se atrapalha o Levi. Consegue afastar o perigo. Darlan na sobra. Aí o cabeça. Darlan. Coriçabá está recuado agora. É. Vai esperando um pouco mais o time do Coriçabá. Não quer correr riscos. Aí o Levi tentou o toque de cabeça. Na direção do João Vitor. O bola acabou se perdendo. O torcedor Riverino comparecendo. Mas agora é insatisfeito. Você vê aquela festa do torcedor Riverino. Alegria e tudo mais. Por enquanto. Balde de água fria. O torcedor Riverino. Que viajou em busca. Ver o seu time ganhar. Bora River. Torcendo aqui de São Francisco de Assis. É o Hélio. Um abraço, Hélio. Vamos dar uma passada em Pedro II. Por lá. Fluminense 1. 4 de julho 0. O Fluminense. Com essa derrota do River. Vai assumindo a liderança do campeonato piauiense de futebol. Aí imagens ao vivo direto da Arena do Guerreiro. Na cidade de Pedro II. Tem pressa o 4 de julho. Está ficando fora do campeonato piauiense. 38 minutos. Está 1 a 0 para a equipe do Fluminense. Em Floriano. River desce para o ataque. Cruzamento na área. Toca na defesa. Linha de fundo. Escanteio para a equipe do River pelo lado esquerdo. Aí a torcedora está preocupada. River vai perdendo a liderança do campeonato piauiense de futebol. Vai se desenhando um confronto com a equipe do Altos. E tem gol na rodada. Por aqui escanteio cobrado. A bola passa direto pela linha de fundo. É só tiro de meta. Onde saiu o gol? Vamos com a informação. Em campo maior. Parnaíba abre o placar. 1 para o Parnaíba. 0 para a equipe do comercial. O time do Parnaíba vai garantindo vaga para a próxima fase. Vamos ver como é que fica a situação do comercial em relação ao rebaixamento. Vamos ver como é que foi o gol nessa partida. 1 a 0 para o Parnaíba. Cobrança de falta pelo lado esquerdo para a equipe parnaibana. Dois homens na barreira. Bola na área. Jorge toca a bola para o fundo da rede. 1 para o Parnaíba. 0 para o comercial. Jogo em campo maior. Curitiba no ataque. Pastolinha defesa. Bola tocada. É arremesso lateral para a equipe do River. Bom, Dídimo de Castro. 1 a 0. O Parnaíba vai conseguindo 3 pontos. Você vê no lance recuperado. Olha como o Renan ia se atrapalhando. Ia dando gol ali. Para o João Vitor. Dídimo. É, o Parnaíba vai ficando então tranquilo com a quarta vaga para as semifinais do campeonato. Piauí e esse com essa vitória. E o comercial vai ser rebaixado se perder o jogo. Aí não tem julgamento que salve, né? Perdendo o jogo não interessa mais o julgamento. É, exatamente. Porque o Coriçabá tem melhor saldo de gols. Vai entrar o Jânio Daniel no River. Jânio Daniel vai entrar, hein? Ele que já foi filho do presidente lá no Parnaíba. Agora é jogador do River Atlético Clube. Aí o João Alagoano. Briga por ela. Faz a falta. O árbitro pega o lance de falta. A favor da equipe do Coriçabá. E vem a alteração por aí. Tá saindo o Edrian. Entrando Jânio Daniel. Dídimo de Castro, Edrian. É um bom jogador. Teve participação nessa partida. Agora correu demais, né? Ele escalado praticamente aí com o jogador de frente. Mas que precisava ajudar no meio campo. No começo do segundo tempo ele fez umas tentativas pela direita. Acabou não conseguindo o êxito. E agora entra o Jânio Daniel, que é um bom jogador também. Aí o Jânio Daniel. Passa na frente para Júnior Mandacaru. Ele tenta fazer ali um pivô. Devolve com o Júnior Daniel. Briga por ela o River. Ela afasta de qualquer maneira o time do Coriçabá, que vai se defendendo. E o torcedor acompanhando a gente por aqui. Pela TV Cidade Verde. Pelo YouTube. Vou dar um super abraço para você, morador de Floriano. Você que está no bairro Irapuá. Acompanhando a gente. Tem o pessoal do Irapuá 1. Pessoal do Irapuá 2. Um abraço para todos vocês. Acompanhando a Cidade Verde. Torcendo pelo Coriçabá. Obrigado pela audiência aqui da nossa Cidade Verde. Obrigado, Floriano. Sempre acompanhando a gente. E os jogadores de ataque do River, que estavam no banco, já entraram. João Paulo, Jânio Daniel e o Ju Alagoano. Então, agora só tem o Danilo. Só tem os dois goleiros e o Márcio, que é zagueiro. E olha, de segunda a sexta-feira, você acompanha Shirley Evangelista. Às 11 horas da manhã, no Tem de Tudo na TV. Shirley, com informação, com entretenimento, com diversão. As dicas da cozinha. Aliás, a cozinha, hein? Que maravilha. Às vezes a gente pega umas sobras aqui. Muito bom. Gostoso o negócio aqui. Shirley Evangelista acompanhando a gente. Um abraço, Shirley. Um abraço a todos vocês, que acompanham também o Tem de Tudo na TV, com a nossa Shirley Evangelista. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Aí, a cobrança de falta. Afasta a defesa do Coriçabá. Darlan a sobra. É o último homem do time do River. Aí, Renan. Com os pés. Abre na direita com o Nininho. 37 minutos. O River vai perdendo e vai perdendo a liderança. Jânio Daniel. Jogando mais no meio campo, Jânio Daniel. Sofre falta. Para o lance, o árbitro. Tem pressa. Ali o Moisés. Olha, fechou o tempo ali, hein? Chegou por ali o Bruno Henrique. Para tirar o Júlio Daniel. De uma confusão ali com o João Vitor. Falta cobrada. Pola enfiada, mas vai nas mãos do goleiro de Thiago. E aí, sem pressa nenhum, o Thiago faz aquela velha cena. Dídimo de Castro. Um para o Coriçabá. Zero para o River. Um para o Fluminense. Zero para o 4 de julho. Um para o Paraíba. Zero para o comercial. Mudanças nessa tabela na última rodada, Dídimo. Mudanças na parte alta, né? Porque trocam de posição Fluminense e River. O Fluminense que era segundo, agora está sendo o primeiro com o time Riverino em segundo lugar. E lá embaixo, o Coriçabá está chegando, então, a nove pontos para escapar do rebaixamento. E o Parnaíba confirmando a sua classificação em quarto lugar. Com esse resultado, o River encara o Autos na semifinal, hein? Olha a confusão. Darlan chega por ali. Cai no chão o Bruno Henrique. Começa uma confusão. Começa uma briga. Que reflete um pouco da tensão que envolve essa última rodada. Agora, jogadores do River já estão classificados. Jogadores do Coriçabá, com essa vitória de 1 a 0, estão se garantindo na primeira divisão. Não há porquê tanta tensão, tanto nervosismo, tanto desequilíbrio, como a gente viu aí. Inclusive nesse lance em que o Ellerson, capitão da equipe do Coriçabá, chama o Darlan para ir para uma briga. E aí tem esse episódio aí envolvendo o Bruno Henrique e o Darlan. Dítimo de Castro. Não houve agressão nenhuma. É simulação. O jogador do River apenas encostou o braço no peito do atleta do Coriçabá, o Bruno Henrique. Então não houve agressão para coisa nenhuma. Edmar, Joel, se mande um abraço para nosso ilustre torcedor do Galo. Cabeça de pato, um abraço para você, grande cabeça, lá no bairro Saci. Um abraço, Edmar. Aí Bruno Henrique, mais uma boa jogada pela direita. Renan saiu de soco. A sobra ainda é do Coriçabá. Afasta a defesa do River. Vamos ver o contra-ataque. Ju Alagoano tenta o domínio, tenta passar ali pelo Marcelinho Marachá. Marcelinho acaba tocando a bola de qualquer maneira para a linha lateral. 40 minutos do segundo tempo. Vamos chegando ao final da primeira fase do campeonato piauiense. Aí Jânio Daniel protege. Se livra da marcação do Bruno Henrique. Adriano. Aí o jogador camisa 10. Que se espera a construção de jogados. Ali o cabeça. E o Ninho. Na direita fez o passe para o João Paulo. João Paulo ficou sentindo. E vem mais cartão amarelo. É cartão amarelo para o Carlos Henrique. Lateral da equipe do Coriçabá. Vamos trazer imagens aí de Campo Maior. Olha só o lance aí. A festa do torcedor do Parnaíba em Campo Maior. A festa do torcedor do Parnaíba lá no Deusete Melo. A festa daqueles torcedores que acreditam no seu time e acompanham. Aliás, parabéns ao torcedor parnaibano. Que teve uma das melhores médias do campeonato piauiense. Eu acho que a melhor média na torcida do campeonato. A melhor média de público é no estádio Pedro Alelafi em Parnaíba. E é porque o time parnaibano só está conquistando a segunda vitória hoje. Duas vitórias apenas no campeonato. Cobrança de falta. Vem bola na área. A chance do River na cabeça das mãos do goleiro Thiago. Que cai lentamente para ganhar mais alguns preciosos segundos. Vai vencendo o Coriçabá por 1 a 0. Aí você vê na cobrança da falta a cabeçada do Leandro Amaro. Nas mãos do goleiro Renan. O Thiago, perdão. É a disputa de bola. Tentava chegar ali o Anderson Diamante. Não alcançou a lateral para o River já cobrado pelo cabeça. Aí Adem. Darlan. E o volta a bola com o Darlan. Ele inverte com cabeça. Time do Coriçabá todo recuado, Dídimo de Castro. É para manter o resultado, né? Faltam poucos minutos. Já estamos com quase 43 do segundo tempo. Temos os acréscimos, é claro. Olha aí, mais alterações na equipe do River. Vem duas alterações por aí. Só a informação. Falamos aí do bom resultado, a boa performance do Parnaíba com a sua torcida. O jogo de maior bilheteria do campeonato foi Parnaíba e River, lá em Parnaíba. Você vê como é que a torcida do Parnaíba é fiel. Está presente. Olha só. Márcio é zagueiro. O time do River está ali para entrar. É isso. Está aí, ó. Márcio. Está entrando no lugar do Cabeça. Vai fechar um pouco mais ali o time. O treinador da equipe do River está saindo o João Paulo, hein, gente? Saiu o João Paulo, então? Subiu a placa com o número 15, né? João Paulo, será que saiu machucado? João Paulo entrou agora, né? Entrou agora, no segundo tempo. Não tem condição. Se vai para o departamento médico de novo, é porque ele está sem condição para jogar futebol. É, está aí, ó. João Paulo está fora. Olha aí. Está fora o João Paulo. Interessante essa mudança. E parece caminhando bem ali, não sei. Está sentindo alguma coisa. Mas chama atenção essa alteração, hein? O João Paulo sai da equipe do River. Entrou agora há pouco. Entrou no intervalo, na verdade. Jogou aí os 44 minutos. E sai agora nesse finalzinho o João Paulo. Acho que foi uma opção mesmo, viu, Didion? Porque estava bem ali o João Paulo. Acho que vai para uma bafa o time do River Atlético Clube. Escala três zagueiros e o resto é ataque. É, o Márcio, aqui na escalação do banco, é zagueiro. Aí o Levi faz o passe para o Bruno Henrique. E a chegada ali do Jânio Daniel. Solta a bola. Antes de receber uma pancada, o Bruno Henrique. Jogada pelo lado esquerdo. A bola batida cruzada nas mãos do goleiro Renato. 44 minutos. Vamos ver de quanto vai ser o acréscimo. Aí o passe mal feito. Caiu por ali o Márcio Adriano. O árbitro deu arremesso lateral para a equipe do River, que tem pressa. O equipe do River tem pressa. Perde a liderança do campeonato. Vai enfrentar o Autos na semifinal. Enfrentaria o Parnaíba se fosse líder. Enfrenta o Autos na semifinal. Troca o adversário, trocam-se os adversários, os confrontos. Mas seguem os mesmos classificados. River, Parnaíba, Autos e Fluminense. Sete de acréscimo. E permanece também a vantagem do time riverino por ser o segundo contra o terceiro. Então o River vai para o jogo com o Autos com a vantagem de dois resultados iguais. E decidindo em casa, né? E decidindo em casa. É, os dois jogos deverão ser em Teresina, né? É verdade. Do Lindor Ponteiro. Acaba não tendo mando, né? Os dois jogos acontecem em Teresina, já que o mando de Autos é aqui. Vamos até 52. Acaba, pelo amor de Deus, a Laiane Reis torcendo pelo Curensabá. O Álvaro está parando. Olha, tem polêmica. Tem jogador caído. Tem reclamação. Quem está caído é o João Vitor. Os jogadores do River reclamam de cera. E aí o João Paulo, olha só a imagem no detalhe. João Paulo está encostado no alambrado. Já tem torcedor riverido ali conversando com o jogador João Paulo. Está fora do time. E você observou bem, João Elcio, que ele saiu normalmente, né? Com naturalidade. Não acusava nenhuma lesão, nada, não foi preciso atendimento médico, não teve maca. Então foi opção técnica mesmo do treinador da equipe riverina a saída do João Paulo. Termina em Pedro II, Fluminense 1, 4 de julho, 0. Fluminense vai encerrando a sua participação nessa primeira fase. Líder do campeonato piauiense de futebol. 4 de julho, despede-se do estadual, você está vendo aí as imagens. 4 de julho eliminado do campeonato piauiense de futebol. Não há riscos de rebaixamento, mas está fora do estadual o 4 de julho na sua segunda fase. E aqui, 1 para o Curiçabá, 0 river. Vamos até 52. São as definições do campeonato piauiense de futebol. Fluminense vai enfrentar o Parnaíba. Primeiro jogo em Parnaíba, segundo em Teresina. E o Fluminense com a vantagem de dois resultados iguais. Aí, Jair e o Daniel. Arrisca o chute de longa distância. Tiago cai para fazer a defesa. Tenta de qualquer maneira o River chegar ao gol de empate. E tem mais alteração. Está entrando o Yuri, zagueiro. Na equipe do Curiçabá e saindo o atacante João Vitor. Fecha a casinha, o Toninho Penso, hein? Está aí o Yuri. Entrando no lugar do João Vitor. Está com a confirmação. Yuri é zagueiro, né? Isso. Zagueiro está entrando no lugar de um atacante. Aí o tiro de meta cobrado. Torcedor de Floriano. Canta, canta. Coriçabá nas arquibancadas. Olha o cruzamento na área. Tiago, a bola passa direto. E vai para a linha de fundo. Em campo maior. É fim de jogo. Minutos finais. Minuto final. O Deusdete Melo. Um para o Parnaíba. Zero para o comercial. Você acompanha do lado direito da tela as imagens de campo maior. Do lado esquerdo da tela as imagens de Floriano. É o Piauí. O Piauiense de Norte. As suas imagens na TV Cidade Verde. Aí o Renan recebe bola recuada. Afasta o perigo dali no jogo do River. Vem o Coriçabá. Arrisca o chute de longa distância. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta. Em campo maior. Últimos movimentos da partida. Olha o River. Atletico Clube. Teste. Olha o gol. 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 do Galo do River em Floriano. Quando a partida caminhava para os minutos finais. O toque na saída do Thiago. Os jogadores do Coriçabá reclamam o impedimento. Não estava impedido não. A bola está no fundo da rede. É festa do torcedor do River. É festa em Floriano. O River está de volta. Empata o jogo. Tem cartão vermelho. Tem polêmica. E tem galo de volta. Na briga pela liderança de Edmo. É exatamente. O empate. Devolve ao River. A liderança. Do campeonato. O Fluminense ficando em segundo. Se mantiver. O empate. Então. Com o gol. Do Ju. Alagoano. Empatando a partida. Para o time riverino. Já. Aí na fase. De acréscimos. Do segundo tempo. Jogo empatado em Floriano. Edmo. O River. Estava perdendo a liderança. O Coriçabá se garantindo na primeira divisão. Com esse gol. O Coriçabá cai. Para a série B do campeonato piauiense. Impressionante. Essa última rodada do campeonato piauiense de futebol. O 51 minutos. Estas vão para os segundos finais da partida. O Coriçabá vai dando adeus na primeira divisão. Vai para a segunda divisão. Em 2024. O time do River. Reassume a liderança. Volta a ter o Parnaíba como adversário. Na semifinais. E termina o jogo. E teve um cartão vermelho ali no finalzinho. Teve expulsão do jogador do Coriçabá. Termina o jogo também em campo maior. Jogadores do comercial. Lamentam. Estão fora. Obviamente. Da semifinais. Semifinais. Mas. Podem. Estão na verdade. É. Na primeira divisão. Tá bom? Com um detalhe. Joel. É. Se o comercial. For punido. No TJD. Perdendo 3 pontos. O comercial é rebaixado. E fica o Coriçabá com 7 pontos. Ou seja. Meus caros. No ano que vem. Em 2024. Podemos ter Coriçabá. O comercial na segunda divisão. Decisão que vai sair do tribunal. Agora sem pressa. Porque os dois estão brigando para cair ou não. Os demais times estão com suas vidas já resolvidas. Já solucionadas. 4 de julho. Tá fora. Não cai. Mas não se classifica. E o River. Pelo gol nos minutos finais. É o líder de novo. Do campeonato piauiense de futebol. Pega o Parnaíba na semifinal do estadual. É um gol que mudou completamente o panorama do campeonato piauiense de futebol. Mudou no alto da tabela. Mudou lá embaixo também. Sendo, eu repito, que o Coriçabá ainda pode se manter na primeira divisão. Porque ele foi hoje a 7 pontos. E o comercial tem 9. Se o comercial perder 3 na justiça esportiva, fica com 6. E aí permanece o Coriçabá. Vamos então para as semifinais do campeonato piauiense de futebol. Tá aí os jogadores do River fazendo aquele momento oração, aquele momento de cumprimento. Porque sabem que o gol que fizeram nessa reta final da partida pode ter sido decisivo, inclusive, para a luta pela conquista do título. Vamos então trazer os confrontos. Semifinal do campeonato piauiense. Vamos à classificação. Olha só isso, gente. River 31 pontos. No saldo de gols, River assume a primeira colocação. Fluminense fica em segundo com 31. Autos é o terceiro com 25. Parnaíba o quarto com 18. Parnaíba, Autos, Fluminense e River. Esses quatro times fazem a semifinal do campeonato piauiense de futebol. 4 de julho com 16 pontos. Tá fora do estadual, mas tá garantido na primeira divisão do ano que vem. Comercial acaba em sexto com 15. Teoricamente, está na primeira divisão, dependendo de julgamento de recurso por escalação irregular de jogadores. Coriçabá estaria na segunda divisão com 13 pontos. Dídimo de Castro, esta é a classificação do estadual no último jogo dessa primeira fase. Vamos agora para as semifinais. É a expectativa agora para as semifinais. O River joga em Parnaíba a primeira e joga com Parnaíba a segunda em Teresina. Aqui está. Aí está, não é? Parnaíba e River lá em Parnaíba, dia 29. Volta de 9. E a volta dia 1. E aí jogam em Teresina no dia 1 de abril. Dia 1 de abril. River e Parnaíba. O time do Autos recebe aqui em Teresina o Fluminense, não é isso? Fluminense. Depois, no dia 1º, Fluminense contra a equipe do Autos. Sendo que aí a apoderação precisa ver o que fazer. Porque olha a coincidência aí de datas, né? Volta do jogo do River dia 1º, volta do Fluminense dia 1º. Só se o Fluminense mandar o jogo lá em Pedro 2º. Que é o que vai acontecer, certamente. Vai manter lá, então não tem problema. Aqui em Teresina só, River e Parnaíba. Olha isso, gente. Que coisa legal, que coisa interessante. Está definida, portanto, a semifinal do estadual. Você vai acompanhar esses jogos aqui na tela da TV Cidade Verde. Todas as emoções e as informações. Porque você sabe, campeonato fiaunense na tela da TV Cidade Verde. Dídimo, obrigado pela sua participação. Um abraço. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela internet, pelo nosso 5.1. Muito obrigado a todos vocês, torcedores do River, do Curiçabá, que acompanharam ao vivo aqui com a gente. Torcedores do Fluminense, do 4 de julho. Torcedores do Comercial e do Parnaíba. Muito obrigado a todos vocês. Voltamos à próxima. Campeonato Piauiense é na tela da TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento, Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. No fazobeteai.com tem apostas de basquete, tênis, futebol e muito mais. É seguro, rápido e o Pix é instantâneo. Escolheu, acertou, sacou. Fazobeteai.com. Acesse já. Só na Gelta Fiat você encontra as melhores ofertas e condições exclusivas para garantir um Fiat zero quilômetro.